Boa tarde a todas e todos. Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de extensão Iniciação à História dos Sertões. Eu me chamo Wesley Simão e estarei mediando essa aula de hoje. O nosso curso está na sua segunda edição e tem como objetivo a disseminação de resultados de pesquisas realizados pelos pesquisadores do Grupo de Pesquisa História dos Sertões, UFRN-SERES-CNPQ. O curso é uma realização do Grupo de Pesquisa História dos Sertões, do Laboratório de Documentação Histórica, o Labordoc, do SERES, do Departamento de História dos SERES, o Mestrado de História dos Sertões, UFRN-SERES, e com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, a Proex, UFRN. E o nosso curso tem como identidade visual uma aquarela do artista Vandenberg Medeiros, que retrata uma feira livre numa segunda-feira entre o final dos anos 1980 e início dos anos 90, na cidade de São João do Sabugi, sertão do Rio Grande do Norte. E hoje nós temos a nossa nona aula, intitulada Religiosidades Sertanejas no Cordel, que será ministrada pelo professor Lorival Andrade Júnior. O professor Lorival possui graduação em História pela Universidade do Vale do Itajaú, Itajaí, especialização em teatro pela Faculdade de Arte de Paraná, mestrado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em História Social na Universidade Federal do Paraná e pós-doutorado no programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina. Também é diretor e ator de teatro e audiovisual, já tendo recebido diversos prêmios pelo Brasil. É diretor da Trapiá Cia Teatral e atualmente é professor associado 2 do Departamento de História do Sérgio, a UFRN, Campus Caicó. É professor e vice-chefe do programa de pós-graduação Estricto Senso em História dos Sertões, é membro do grupo de pesquisa Histórias dos Sertões, UFRN Séries, integra o GT História, Religiosidade e Cultura na Universidade Federal de Santa Catarina, o GT História das Religiões e Religiosidades da Ampul e é editor da sessão da revista eletrônica de Humanidades Mineme. Também é sócio da ABEC, Associação Brasileira de Estudos Cemeteriais, e desenvolve suas pesquisas nas seguintes áreas. Cultura dos Sertões, catolicismo não oficial, milagreiros, cemitérios e túmulos, povos ciganos e umbanda. Professor Lorival, meus cumprimentos, fique à vontade. Muito obrigado, Wesley. Além de tudo isso que você falou, ainda sou seu orientador no mestrado, não é verdade? Tem que encostar isso no meu currículo, não é? O Wesley faz uma bela pesquisa sobre milagreiros de cemitério e de rua, lá na cidade de Jucurutu, aqui pertinho de Caicó. É um prazer enorme estar aqui com todos e todas. Agradecer pela organização desse curso novamente, agora com a professora Paula e o professor Helder. Agradecer a todos os monitores, aqui, em nome de Wesley, agradeço a todos os monitores que têm trabalhado de forma muito relevante nesse curso. Sem os monitores, nada acontece nos eventos, tanto presenciais quanto não presenciais. Então, vamos à nossa conversa de hoje, não é? Sobre essa importante fonte de pesquisa que são os cordéis. Então, eu quero começar, justamente, antes de iniciar propriamente análise sobre os cordéis, dizer que os cordéis, para mim, são fontes. Eu não sou um pesquisador da história do cordel, não é? Que faz uma análise sobre os cordéis. Não é isso. Acho que existem, acho não, tenho certeza que existem pesquisadores no Brasil que dão conta, de forma muito competente, disso, dessa pesquisa. Posso citar dois aqui, o Marco Aurélio e o Aderaldo Luciano, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro. São pesquisadores com publicações extremamente importantes sobre a história, a origem, não é? Sobre alguns autores mais específicos do cordel. Eu tenho me apropriado desta fonte nos últimos cinco anos, mais ou menos, um pouco mais, talvez um pouco mais, quando eu percebi que o cordel, ele é uma fonte inesgotável de compreensão da sociedade, não é? Sobretudo da sociedade ao qual o cordelista está inserido. Então, a partir da produção cordeliana, você consegue entender a sociedade em que ele está inserido, porque é uma sociedade não só que ele produz, enquanto produtor, enquanto escritor, mas também uma sociedade consumidora. E essa sociedade consumidora, só compra aquilo que interessa a ela. Então, o cordelista, ele faz a ponte, efetivamente, entre aquilo que é uma notícia importante, ou um fato importante, uma personagem importante, e aquilo, obviamente, que é de interesse do público receptor, do público comprador desse cordel. Então, o cordelista tem essa capacidade de observação sobre o cotidiano e sobre alguns fatos relevantes, e ele vai produzir sobre isso, não é? O cordelista, ele é uma antena muito atenta a tudo o que acontece, e isso me fez me apaixonar completamente por essa fonte. Eu considero o cordel uma fonte tão privilegiada como qualquer outra fonte, não é? Como qualquer outro documento, escrito, imagético ou oral, não é? O cordel, ele tem um poder de comunicação e de percepção da sociedade como poucos documentos. Além de ser não somente uma fonte, do ponto de vista da escrita, já que a gente vai tratar hoje do que a gente chama de cordelistas de bancada, não é? Não estamos falando de improvisadores, nós estamos falando de cordelistas que sentam e produzem, e têm um tempo para produzir esses cordéis, mas nós estamos falando também de pessoas que estão extremamente inseridas em um corpo social, não é? Então, isso dá a nós uma possibilidade de compreensão. Eu, ao longo da aula, vou fazer alguns comentários e alguns conceitos, que eu não vou falar agora, para não adiantar, que são extremamente importantes para a compreensão e o uso do cordel como uma fonte para as pesquisas sobre sertão ou sobre qualquer outro tema. Nós vamos, obviamente, hoje, apenas nos concentrar em religiosidades e até mesmo em religiões, quando a gente fala das oficiais, não é? Mas o cordel, ele é possível de se pesquisar qualquer coisa, qualquer assunto que você imagine, você consegue ter o cordel como uma fonte bastante privilegiada. Então, vamos ao início. Professora Paula, Paula, por favor, vamos ao slide? Então, aqui é a obra que o nosso companheiro Wesley já indicou, não é? Por favor, Paula. Pronto. Eu preparei, então, esse sumário do que nós vamos conversar um pouco hoje, não é? O que é o cordel, formas e estruturas do cordel, religiosidades sertanejas no cordel e análises finais. Por favor, Paulo. Então, o que é o cordel? Pode passar, Paulo. A primeira coisa que eu quero chamar atenção, vejam que eu coloco ali, literatura dita popular, não é? Dita popular porque ela nasce realmente de uma tradição oral, sobretudo dos primeiros cantadores, repentistas, e, aos poucos, essa cantoria, esse repente oral, obviamente, passa a ser escrito. Então, ela nasce realmente de uma de uma vertente popular muito forte, muito significativa. Mas, ao longo do tempo, a gente sabe que intelectuais, acadêmicos, professores, etc., vão começar também a escrever cordel, não é? Então, ela deixa de ser, estar apenas nesse campo do que nós chamaríamos genericamente de popular, que é um conceito bastante escorregadio e passa a ser também uma produção bastante erudita, não é? Há quem defenda, vou citar uma pessoa que todos vocês devem conhecer, como o Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, que vai defender que o maior escritor brasileiro era o Leandro Gomes de Barros, quer dizer, o pai do cordel. Então, vejam que ele, e falando de um, quem está dando essa declaração é um escritor considerado um escritor erudito, não é? Quando a gente fala de uma tradição lusetana do cordel, me parece muito óbvio, e eu queria ampliar essa discussão, não é? É óbvio que qualquer coisa que tenha uma produção escrita, não é? Que tenha uma característica da escrita, obviamente que ela vai ter uma tradição lusetana, porque foram os portugueses que trouxeram essa escrita para cá, não é? Os povos autóctones, os povos indígenas, obviamente não escreviam, não é? Não da forma com que a gente escreve. Os portugueses, obviamente, trazem essa tradição, mas quando essa literatura que a gente, que genericamente se fala, se dá o nome de literatura de cordel, veio para cá, muito, obviamente, inspirada no que havia lá em Portugal, nós temos uma quantidade enorme de produção. Então, na verdade, os folhetos que os portugueses produziam não eram apenas de poesia, não eram apenas de estrofes com versos, era receita de bolo, eram peças de teatro, era receita de remédio, era pequenos romances, não é? Era uma produção não só em poesia, mas também em prosa. E eles vendiam isso realmente em cordões, não é? Na frente de teatro, em ruas, em feiras lá em Portugal, em vários lugares de Portugal, e lá recebia o nome realmente de uma literatura que era posta em cordões, não é? Por isso, literatura de cordel. O que nós temos de literatura de cordel hoje, que eu, inclusive, não chamo de literatura de cordel, eu chamo apenas de cordel, porque, para mim, é um gênero literário como qualquer outro gênero literário, como romance, poesia, novela, crônica, não é? O conto. O cordel também é um gênero literário e, por conta disso, eu não uso literatura de cordel, uso apenas cordel como os outros gêneros. A forma com que se produzia no final do século XIX e se produz até hoje no século XXI é muito diferente do que se fazia em Portugal. Por isso que eu afirmo, de forma categórica, que o cordel é uma produção brasileira e, mais do que isso, é uma produção, um gênero nordestino e, mais ainda, é uma produção, um gênero nordestino sertanejo e, para ser mais específico, é um gênero literário brasileiro nordestino sertanejo que nasceu na Serra do Teixeira, na Paraíba. Então, nós temos o DNA, nós temos a origem do nascimento dessa forma de escrita do cordel, muito assentada no sertão. Não é à toa, obviamente, que os primeiros folhetos, estou falando, então, da segunda metade do século XIX, eles serão folhetos muito, com temáticas muito ligadas ao sertão, não é? A vivência do sertão, a seca, os conflitos, não é? O Melquia diz que foi um cara que lutou na Guerra do Contestado, vai escrever um cordel, a Guerra do Contestado, não, perdão, a Guerra de Canudos, não é? Vai escrever um cordel sobre a Guerra de Canudos. Então, é uma produção muito, muito ligada, muito voltada a esses temas sertanejos. Já no início do século XX, o que a gente tem? Nós temos uma migração de muitos desses cordelistas, desse sertão para grandes centros. Vou citar um para não citar outros. Leandro Gomes de Barros é o exemplo mais clássico. Ele sai da Serra do Teixeira, passa por... Na verdade, ele nasce, não é? Em Pombal, vai para a Serra do Teixeira, da Serra do Teixeira ele vai para Recife. Em Recife, ele começa a sua produção não mais de forma, vou chamar de amadora, mas de uma forma muito profissional, utilizando o que havia de mais moderno naquele momento, em termos de maquinário, de produção de folhetos, e cria uma rede de distribuição desses folhetos para o Brasil inteiro. Então, ele utiliza do que havia de mais moderno, em termos de produção e marketing, lá no início do século XX. Por isso que não é possível a gente desconectar o sertão da cidade ou o cordel da cidade. Estou aí falando cordel, não justapondo, mas relacionando com uma produção nascida no sertão. O cordel, ele é uma ponte, sim, muito importante entre a vida do sertão e a vida urbana. Essa produção que vai ser feita, escrita por esses cordelistas no início do século XX, lá em Recife, sobretudo, vão dar conta da saudade, por exemplo, que eles sentem do sertão, mas também vão dar conta de situações que ocorrem na cidade e que esse sertanejo que migra para esses grandes centros precisa conhecer. Então, eles vão falar de temas daquela cidade, estou falando de Recife, mas também não diferente do Rio de Janeiro, não diferente em São Paulo, não diferente em Belém do Pará, onde vai ter aquela migração enorme por conta do ciclo da borracha, não é? Muitos sertanejos vão para Belém, vão para o mundo amazônico, não é? E esses cordéis vão dar conta também da chegada e de como esses sertanejos vão se adaptar a essa sua nova vida, não é? Então, nós temos uma primeira, um primeiro grupo que a gente chama de época de ouro do cordel, que vai do final do século XIX, mas sobretudo a partir de 1900 até 1950, que é marcado pelos pais, que eu chamo do cordel, Leandro Gomes de Barros, Francisco das Chagas Batista, Silvino Pirauá de Lima e João Martins de Ataíde. Eu não vou conversar mais sobre isso, a gente não vai ter tempo e também não é muito foco da nossa aula, não é? Mas eu também preciso falar o contrário, não é? Da mesma forma que esses sertanejos vão para as cidades e utilizam de tecnologia daquele momento para produzir suas cordéis, muitas máquinas vão começar também a chegar no interior, a chegar no sertão, não é? E vou citar de forma mais direta Juazeiro do Norte, por exemplo. Juazeiro do Norte começa a se tornar uma grande cidade, e aqui não vou entrar na discussão do Padre Cício, porque é uma outra discussão, mas é, sem dúvida nenhuma, esse empoderamento que o Padre Cício dá àquela região ali do Cariri Cearense, muitas máquinas vão chegar. Por exemplo, jornais que compram máquinas mais modernas vendem essas máquinas mais antigas para esses impressores de cordel no interior. Então, o interior também começa a ser uma grande produtora. Estou citando aí a cidade de Juazeiro, mas posso citar Guarabira também na Paraíba, que se torna uma grande produtora de cordel, não só do ponto de vista da produção cordeliana, mas da publicação de cordéis, não é? E da distribuição desses cordéis para o Nordeste e para todo o Brasil. Nós temos, ao longo da história do cordel, uma quantidade gigantesca da venda de cordéis, não é? Milhões de folhetos já foram vendidos, ainda são vendidos em todas as partes do Brasil. Hoje o cordel se capilarizou muito, não é? Ele criou uma rede bastante interessante, sobretudo quando ele vai encontrar outros formatos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, não apenas o formato impresso, mas outros formatos, não é? Outros suportes do cordel. Mas é indiscutível que esse cordel, essa produção cordeliana, sobretudo a primeira produção, essa que vai de 1900 a 1950, ela vai forjar uma identidade nordestina, sertaneja, não é? Aquilo que a gente chama de estereótipos, não é? Sobre o sertão, vão estar muito calcadas nessa primeira produção. Não é à toa, gente, que uma grande parte da produção intelectual e artística vai se ancorar nessa primeira fase do cordel. Vou citar, por exemplo, a literatura regional, a jornalista da década de 30, vai dialogar muito com esses cordéis. A Raquel de Queiroz citou isso várias vezes nos escritos dela, não é? Vou falar do cinema, por exemplo, o cinema novo, sobretudo a produção do Glauber Rocha, não é? Primeiro com o Deus e o Diabo na Terra do Sol e depois com o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, vão ser produções completamente assentadas na produção cordeliana. Então, vejam como essa primeira produção vai ter uma importância enorme na produção cultural e artística dessas primeiras décadas e das décadas subsequentes, não é? Cito novamente, então, que o folheto, essa forma impressa, não é? Essa forma impressa que a gente tem é um suporte. Hoje a gente tem em livros, nós temos em sites de internet, nós temos em folhas de jornal impresso e jornais virtuais, nós temos uma quantidade enorme, nós temos na oralidade o cordel escrito sendo oralizado, vários caras que participam de programas de televisão fazem isso, a gente acompanha na televisão eles declamando cordéis e são cordéis não de improviso, são cordéis de bancada que são oralizados, não é? E eu quero rapidamente, porque a gente não tem tempo de se aprofundar isso, mas é muito importante quando a gente vai fazer uma discussão sobre cordel impresso, que a gente se atente para o que o Rolf vai chamar de análise verbo-visual. O folheto de cordel, ele não é apenas e exclusivamente o que está escrito nele, não é? Claro que isso é o que define o cordel, é a sua forma de escrita, mas ele é formado por capa, ele é formado por contra capa, ele é formado por terceira capa e ele é formado por quarta capa, ele é formado por informações imagéticas. Vocês sabem que o cordel teve uma evolução em termos de capa ao longo da história, ele primeiro era uma capa cega, que só tinha o nome do cordel e, por vezes, o nome do cordelista, mas os cordelistas começaram a perceber que a maioria das pessoas que eram compradoras, inclusive, e consumidoras de cordel eram analfabetas, que compravam o cordel para que pessoas letradas pudessem ler para elas. Então, a capa cega, ela não dava condições do cara saber o que estava ali, não é? Então, eles partem para o clichê, não é? Que são fotografias que eles imprimem nas capas dos cordéis que davam a ideia. Então, você vai utilizar muito fotos de cinema para dizer para aquele comprador o que é que está falando ali. O cara vai ver um homem num cavalo, ele vai imaginar, é de um cavaleiro, de um vaqueiro, ou de algo que o valha, não é? Então, ele passa a ter uma comunicação visual, não é? Depois, como o clichê fica muito caro, o José Bernardo da Silva, que era dono de uma editora em Juazeiro, chamada Editora São Francisco, pede ao mestre Nosa, lá em Juazeiro, para fazer a capa de um cordel, que ele estava produzido numa xilogravura, não é? E aí o Nosa faz essa xilogravura, o José Bernardo da Silva, que tinha comprado o espólio do João Matiz da Taíde, que anteriormente tinha comprado o espólio do Leandro Gomes de Barros. Então, está toda a produção desses grandes cordelos, está na mão do José Bernardo da Silva, vai começar a perceber que o cordel com capa de xilogravura era muito mais barato, não é? Então, com uma capa ele fazia dezenas, centenas, milhares, não é? E o mestre Nosa cobrava muito pouco por essa xilogravura. Então, ele passa a ter a xilogravura como um elemento. E é interessante, porque a xilogravura passa a ser quase que uma identidade do cordel, não é? Uma identidade muito poderosa do cordel, mas percebam que ele é a terceira fase, não é? Depois, então, vem o desenho, que aí se torna mais barato ainda, e depois aí entra a produção da Luzeiro, que eu vou mostrar as capas aqui daqui a pouco, não é? Que é um outro tipo de produção em desenho também, não é? Então, vejam que é preciso fazer uma análise, quando você vai fazer uma análise do cordel, não somente da sua escrita, da sua narrativa, mas também de todo o aspecto imagético, a partir da capa terceira, segunda e quarta capa, contra capa, que vão constituir esse cordel. Por favor, Paula. Aqui eu estou mostrando, então, os formatos impressos que a gente tem, não é? O primeiro, então, do lado esquerdo, temos um formato tradicional, que a gente chama, o mais utilizado, que é o 15 por 10,5 centímetros, com capa em cordel, não é? Isso aparece claramente aí, e capa em cordel, não é? Capa em xilogravura, e do lado direito, nós temos duas capas, não é? As duas da editora Luzeiro de São Paulo, que é hoje a maior editora de cordéis, e a mais antiga editora de cordel, e talvez uma das maiores editoras do Brasil, ela existe desde 1905, não é? E ela tem, então, um formato maior, agora, ela é 18 por 13,5, então, são cordéis maiores, e vejam que ela é muito colorida, não é? Isso, durante muito tempo, muitos pesquisadores eram contra esse tipo de capa, não é? Porque achavam que pervertia a origem do cordel, o que eu discordo radicalmente, não é? Inclusive, os próprios cordelistas dizem que preferem uma capa muito mais colorida, como a da Luzeiro, do que as de xilogravura, que eles dizem, até um deles brincou comigo, assim, ah, professor, quem gosta dessas coisas de xilogravura em cordel é intelectual, não é? É professor de universidade, porque o povão gosta da coisa colorida, não é? E a Luzeiro, então, vai introduzir esse formato maior e colorido. Vejam que eu quero trazer uma informação, quando a gente fala de uma análise verbovisual, vocês podem observar que ao pé desse primeiro, ali onde está o príncipe Natan e o cavalo mandigueiro, não é, da Luzeiro, aparece escrito literatura de cordel. Observem, bem abaixo ali, isso, onde está apontando aí, vejam que do outro lado, do outro cordel, o negão do Paraná e o seringueiro do norte, aparece somente cordel. Veja que a Luzeiro também faz uma migração conceitual, não é? A partir, sobretudo, quando o Aderaldo Luciano, o professor Aderaldo Luciano, vai fazer a curadoria, e a organização da produção da própria Luzeiro. E o Aderaldo Luciano defende há muitos anos essa ideia apenas de cordel como um gênero literário. Então, ela tira das suas capas essa literatura de cordel e passa a ser apenas cordel. Veja como é importante a gente perceber essas mudanças editoriais no cordel. E também ela passa a ser mais profissional. Na contracapa da Luzeiro, a partir do Aderaldo e com só o cordel, aparece lá a descrição, a sinopse do cordel, o autor, quem fez a capa, não é? Inclusive com o ISBN, quer dizer, ela passa a ser uma produção bastante profissionalizada. Por favor, Paulo. Então, eu vou... Meu Deus do céu, é muita coisa para falar, né? Eu vou rapidamente passar por isso aqui, porque eu não posso deixar de falar disso antes de entrar efetivamente na questão da produção da religiosidade sertaneja no cordel. Mas eu quis falar um pouco dessa coisa do espaço, né? Que eu vou falar também da religiosidade, que é o sertão na literatura e, sobretudo, no cordel. Estou falando na literatura como um todo, mas no cordel não é diferente. Ela está muito assentada nessa coisa do espaço da fazenda e da caatinga, né? Então, a fazenda é o que eu chamo de espaço de permanência, né? É o espaço onde mora o coronel, onde moram os seus empregados, os agregados, onde acontece a apartação, onde está o curral, o lugar das festas. É o lugar do poder, não é? Então, é o lugar de permanência, de fixação. Já a caatinga, ou o semiárido, é o lugar de passagem, né? É onde tem a lida do gado, onde tem a passagem dos cangaceiros, onde tem a passagem dos romeiros, onde tem a passagem dos retirantes, não é? É o lugar de desolação, é o lugar da seca, é o lugar da luta. É a luta do homem contra a natureza e do homem contra o próprio homem, não é? Contra os animais ou junto dos animais, quer dizer... Então, você tem dois espaços muito distintos, não é? O espaço da fazenda e o espaço da caatinga. Por favor, Paula. E, ao mesmo tempo, você passa a ter lugar de tipos sociais, não é? Você vai ter, muito claramente definido nos cordéis, o fazendeiro, não é? Que é o coronel. Esse coronel aparece na maioria da produção cordeliana, sobretudo nessa primeira de 1900 a 1950, como o cara da justiça, é o cara que detém a justiça. Quando ele não é, ele precisa ser derrubado. E quem é que vai derrubar esse sujeito do seu poder? É o vaqueiro. Porque o vaqueiro é a representação do justo, do honesto, do destemido, do trabalhador, do homem fiel, do homem valente, não é? O vaqueiro tem todos esses arquétipos, sobre ele toda essa adjetivação, sobre a sua forma de lidar com o mundo e, sobretudo, lidar com esse espaço sertanejo. Por outro lado, você tem a filha do coronel, que é a donzela, não é? Essa mulher virgem, doce, bela, arrecatada e do lar, não é? E é interessante que algumas delas rompem com essa ideia, poucas, são raros os casos, e se tornam, então, as grandes guerreiras, aquelas mulheres que lutam. E aí o cordel faz uma brincadeira, não é? Que é interessante analisar. Ah, elas tomam o espírito masculino, não é? Quer dizer, como se ser forte, ser guerreiro é apenas do homem e não da mulher. Vocês sabem que o cordel, na sua produção, é extremamente misógino ao longo da sua história. Hoje, obviamente, depois de tanta discussão, isso não ocorre tanto mais, mas, nos primeiros tempos, ele era bastante misógino, bastante homofóbico e etc. Também é um espaço de cangaceiros, não é? Esse cangaceiro vivendo sempre uma dicotomia, não é? Muitos cordéis defendem esse homem, o cangaceiro é o que mantém a honra, não é? Que defende a honra, ele é destemido, ele é corajoso, mas, ao mesmo tempo, é violento e, às vezes, é violento demais, inclusive contra aqueles que não devem sofrer a violência, não é? E aí nós temos exemplos do jesuíno, do Antônio Silvino, do Lampião e etc. É um lugar, o sertão dos crentes, dos romeiros, desses homens que têm uma fé inabalável, não é? Que fazem qualquer coisa por aquilo que eles creem, por aquilo que eles seguem, não é? E, ao mesmo tempo, existem os profetas e os messiânicos, homens, e, nesse caso específico, homens, que vão ter um código moral, um código de ética, vão ter uma proposta de salvação para esses sertanejos, para todos esses sertanejos, sobretudo aqueles que vivem em penúria e em situações degradantes, em períodos de seca, em períodos de falta de trabalho, não é? No início da República, quando a República vai ser extremamente impiedosa contra esses sertanejos, sobretudo os mais pobres, então aparecem esses personagens que vão marcar profundamente a história do sertão. Aí o conselheiro, o Zé Lourenço, não é? Do Caldeirão, o João Ferreiro, o Padre Cícero, o Padre Biapino, o Frei Damião, o Mestre Bruno, lá em Caxias, no Maranhão, o Beato Joaquim Ramalho aqui, o nosso Beato, aqui da Serra do João do Vale, não é? Aqui em Jucurutu. Quer dizer, esses caras vão incomodar, obviamente, a Igreja Católica de forma muito direta, a maioria deles, porque, obviamente, não seguem os cânones do que chamaríamos de uma Igreja Oficial ou de cânones da Sé, não é? De Roma, sobretudo no processo de romanização no final do século XIX, e, obviamente, eles vão ser duramente perseguidos. Então vocês veem que nós temos tipos sociais, não é? O fazendeiro, o vaqueiro, a donzela, o cangaceiro, os crentes, os romeiros, os profetas e os messiânicos. Por favor, Paulo. E aí eu trouxe apenas alguns cordéis que, pela exiguidade do tempo, eu não vou ler, não é? Mas é só para vocês entenderem como aparecem esses cordéis, não é? Dentro da produção cordeliana. Aqui você tem um cordel do João Martins de Ataíde, o touro do um buzeiro ou o curandeiro misterioso, não é? Onde ele vai fazer esse homem da justiça. Era bom e justiceiro, não é? Quer dizer, vejam como aparece claramente essa ideia da justiça desse fazendeiro. Por favor, Paula. Aqui um outro cordel para exemplificar do vaqueiro, esse homem que não tem medo. Veja, o primeiro verso já fala disso. O vaqueiro não tem medo, não é? Quer dizer, esse homem destemido. Então, o cordelista vai reforçar essas ideias desse personagem, desse homem do sertão. Por favor, Paula. A donzela é a mesma coisa, não é? É uma mulher que é absolutamente... Tem um olhar fraternal, não é? Ela tem um olhar de compaixão, não é? Mas ela também é uma mulher que se apaixona, que ama, que pode se apaixonar, inclusive, pelo vaqueiro, não é? E esse vaqueiro vai ter que disputar o coração dessa donzela, não é? Ela sempre está em disputa, era uma mulher disputada, não é? Então, é esse personagem da donzela que é um personagem extremamente arquetípico na linguagem cordeliana. Por favor, Paula. Aí, obviamente, os cangaceiros. E aí eu já vou antecipar uma coisa que eu não vou falar depois, mais à frente, por conta da... Que não é o nosso tema específico, mas o cangaceiro, e sobretudo o Lampião, é o personagem, o Lampião é o personagem ali, pau a pau, com o Padre Cício, mas escrito no cordel brasileiro, não é? O Lampião, ele é um personagem, o tempo inteiro aparece, não só no passado, mas até hoje, ele é um personagem que aparece muito nas narrativas cordelianas. E quando a gente junta todos os cangaceiros, todos, não é? Há uma série, inclusive, do Gonçalo Ferreira da Silva de cangaceiros, que ele vende num box, de uma quantidade gigantesca de cangaceiros, não é? Que são cantados em cordel, não é? Então, é esse cangaceiro que eu citei, valente, destimido, da honra e etc. Por favor, Paula. Os crentes romeiros são esses homens que vão até as últimas consequências para conseguir o que eles se propõem a conseguir a partir de alguém que eles creem. Ou de personagens da religiosidade oficial, santos, não é? A procissão de Nossa Senhora da Piedade, a procissão de São Francisco e etc. Ou não oficiais como milagreiros, não é? Como santos não reconhecidos pela Igreja Católica, são como personagens em processo de canonização ou atrás de messiânicos, desses personagens que a gente conhece como grandes messias do sertão nordestino. Profetas e messianos, então, são esses sujeitos que, a partir de um discurso de melhoria da vida, e de IE, para que esses sujeitos alcancem a graça de Deus, a graça dos céus, devem segui-los, devem ter uma conduta moral, devem ter uma conduta específica e ética, e, sobretudo, uma conduta religiosa. Então, nós vamos ter homens extremamente devotados a isso. E é interessante que alguns personagens são quase comparados a Deus, não é? Eu vou só ler esses dois cordéis, porque estão dentro do que a gente está discutindo aqui sobre religiosidade, não é? Mas vejam esse aqui, que é do Gonçalo Ferreira da Silva, o Evangelho I de Padre Cícero Romão. Diz, Um milhão de habitantes é possível que conteste os supremos atributos, o divino Dom Celeste, do santo do Juazeiro e Deus de todo o Nordeste. E Deus de todo o Nordeste. Vejam o poder que o Gonçalo dá ao Padre Cícero. E outro cordel do José Saldanha Menezes, Nascimento e Vida Sacerdotal do Frei Damião de Bozano, diz, Frei Damião na igreja, dando assistência à plateia, e depois da procissão, com a sua, é que está muito pequenininho para mim, por isso que eu estou teodiceia, o seu sistema benquisto, é mesmo estar vendo Cristo pregando na Galileia. Então vejam que ele compara aí o Frei Damião a Cristo. Então vejam o poder que o cordelista dá a essas personagens. Eu digo sempre às pessoas, sobretudo ao Padre Cícero, o Padre Cícero não seria o que foi em termos nacionais se não fosse o cordel. O cordel foi o grande disseminador dessa personagem, e digo mesmo de Lampião, não é diferente do Lampião, dessa personagem, todas as suas diversas faces, tanto para o bem quanto para o mal, foi dado efetivamente pela produção cordeliana que se espalhou pelo Brasil inteiro a partir da distribuição desses cordéis no início do século XX. Por favor, Paulo. E aí você tem nessa primeira parte dos cordéis o que a gente chama de silêncios. Não aparecem cidades nesse primeiro momento do cordel. Poucas cidades aparecem, sobretudo ainda quando os cordelistas estão aqui no sertão. Não aparece a ideia de progresso, não aparece a ideia de movimentos sociais. Obviamente que o Caldeirão, o Canudos lá em Santa Catarina, o Contestado, etc., não aparece como sendo movimentos sociais. Aparece muito mais como movimentos messiânicos ou até mesmo movimento de fanáticos. Não aparece essa ideia de um sertão conectado. Isso está muito mais na nossa análise sobre o cordel do que na escrita do cordel. E aí eu trago sempre essa reflexão do Marco Ferro, que eu acho extremamente importante, que ele fala que a memória difusa pode alimentar-se de silêncios, daqueles vazios que se perpetuam através do tempo. Esses podem ajudar a compreender certos comportamentos, certas atitudes sociais. Então eu digo sempre aos meus orientandos, prestem atenção não só no que está escrito, mas no que não está escrito. Prestem atenção nos silêncios das fontes. As fontes nos trazem silêncios. E esses silêncios são absolutamente passíveis de pesquisa e análise. Não é somente o que está, é o que não está que também deve chamar a atenção, chamar a atenção do historiador e da historiadora, do pesquisador e da pesquisadora. Por favor, Paula. Então, rapidamente, a estrutura do cordel. Vou passar muito rapidamente. Por favor, Paula. Você tem a cestilha, que é a mais utilizada, que é formada por uma rima e por uma métrica. Vou ficar apenas na rima para não dar tempo de discutir muito a métrica. Mas a rima, se não seguir isso que eu estou falando, não é cordel. Pode ser poesia, mas não é cordel. Então a gente segue os princípios estabelecidos por esses primeiros cordelistas que eu já elenquei aqui, sobretudo o Leandro Gomes de Barros. Então a cestilha, a gente chama de ABCBB. Então, o segundo, o quarto e o sexto verso tem que rimar. Então aqui você tem cordel, não é o cruel. O primeiro, o terceiro e o quinto são livres. Mas esses têm que rimar efetivamente, senão não é cordel. Por favor, vamos para a cestilha. Cestilha ou cestilha é a mesma lógica, só que você tem que rimar. O primeiro verso é livre, mas o segundo, o quarto e o sétimo têm que rimar. O terceiro é livre, o quinto e o sexto têm que rimar. Então você tem que rimar mente com presente, com repente com presente. Você tem que rimar rima com prima. Percebam? Então essa estrutura não pode ser alterada de forma alguma, porque senão a gente chama de pé quebrado, cordel de pé quebrado. Se é de pé quebrado, ele não é efetivamente um cordel dentro da lógica que o cordel se propõe. Vamos à oitava, Paula, por favor. Aí nós temos oito pés de quadrão oitavas, que a forma menos utilizada é esta. Ela é utilizada muito para cantoria, mas também na escrita. Mas de qualquer forma é a menos utilizada. Então você tem essa lógica da rima. A primeira, a segunda e a terceira têm que rimar. A quarta e a oitava têm que rimar. A quinta, a sexta e a sétima têm que rimar. Então você tem onipresente realmente consente. Você tem dor e amor. Você tem lodo, denodo todo. Então isso é relevante. E por último, Paula, por favor, nós temos a décima, que também tem uma estrutura de rima fechada. Então a primeira, a quarta e a quinta têm que rimar. A segunda e a terceira têm que rimar. A sexta e a sétima têm que rimar. Com a décima, a oitava e a nona têm que rimar. Então você tem que ter cavaleiros, corajosos, oliveiros. Você tem que ter valorosos, corajosos. Você tem que ter fiança, perseverança. Onde é que eu me perdi aqui? Fiança, perseverança. Você tem que ter e frança. E fiéis e cruéis. Então você vê que essa estrutura não pode alterar. Como é que a gente define quando a gente vai analisar um cordel? A partir disso que eu comentei. É importante, quando você vai ler um cordel, você já olhar claramente se as rimas estão corretas. Se elas não estão corretas, é muito difícil de a gente defender esse cordel numa pesquisa, numa análise, porque aí ele perde a sua estrutura original. Então, entrando efetivamente para o que eu chamo de religiosidade sertanejas no cordel. O que é que eu encontrei? O que é que a gente percebe nos cordéis? Primeiro, é indiscutível. O cordel é um divulgador do catolicismo oficial e não oficial brasileiro. Do que a gente chama de velha igreja. Velha igreja, nós estamos falando da igreja católica. Dentro do cordel, dentro da linguagem cordeliana. Então, é o maior tema que nós temos de todos. É o catolicismo oficial e o catolicismo não oficial. Esse é o tema mais importante. Nós sabemos que isso se deu, sobretudo esse não oficial, porque nós, ao longo da história do Brasil, nós tivemos poucos religiosos nos interiores. A igreja católica não tinha religiosos nos interiores do Brasil. Muito do que nós sabemos de religião nos sertões, ele é uma produção laica. Ela é feita por pessoas que, de forma espontânea, às vezes com a quiescência da igreja oficial e, às vezes, não, vão construir o seu catolicismo. Por isso que a gente chama de catolicismo os brasileiros. São diversos os catolicismos aqui. Então, essa ideia da construção de uma religiosidade católica nesses sertões, nesses interiores, vai fazer com que muitos, inclusive, vejam algumas dessas práticas como fanatismo religioso, que é um tema que a gente está discutindo bastante, sobretudo num trabalho que a Viquelani está fazendo, que é sobre a Serra do João do Vale, o Beato Joaquim Ramalho. O que é esse conceito de fanatismo? Ele é extremamente pejorativo. E o Cordel é interessante porque ele traz dúvidas, ele traz muitas dúvidas, sobretudo em termos de religião, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre Deus, sobre guias espirituais, sobre Maria, sobre os santos, sobre o messianismo, sobre o paraíso, sobre os milagreiros, sobre o espiritismo, sobre os nova seita e etc. Quando a gente fala os nova seita, nós estamos falando especificamente dos protestantes. Não houve na história do Cordel uma religião, uma prática religiosa mais perseguida do que os protestantes. Nunca houve. Nem a Umbanda, nem o Candomblé, nada. Teve mais Cordéis contra uma religião do que as práticas protestantes, justamente porque os cordelistas eram muito católicos. Então, eu vi como os protestantes chegando no Brasil e se instalando também nos interiores como uma ameaça absoluta. Então, tem um cordel, inclusive, do J. Borges, que é a Igreja do Diabo. E eu fui nesse cordel achando que estava falando de satanismo. Não, era um cordel inteiro dizendo que os protestantes traziam o Diabo ao Brasil. Quer dizer, então, é o que mais sofreu perseguição. E isso eu já citei no início da minha fala, mas vou repetir agora. Agora, o cordelista escreve para um público que vai consumir. Se esse público é um público católico e que acredita num catolicismo oficial, mas também num catolicismo não oficial, é isso que ele vai produzir, é isso que ele vai escrever. É esse público consumidor que o cordelista está antenado para fazer a sua produção. Claro que ele crê nisso. Ele escreve naquilo que ele crê. Ele não vai escrever aquilo que ele não crê. Ele escreve porque ele tem domínio disso. Ele escreve sobre o milagreiro porque ele tem domínio. Ele escreve sobre o padre Cícero porque ele tem domínio. Ele escreve sobre o filho da minha porque ele tem domínio. Por que ele tem domínio? Porque ele crê. Porque ele está junto. Faz parte do seu cotidiano. Faz parte da sociedade em que ele vive. Então, o cordelista dá conta dessa... Por isso que eu falei no início que a partir do cordelista a gente consegue entender um corpus social, um corpus cultural a partir dessa produção. Por favor, Paula. Eu vou agora falar um pouco e rapidamente dos espaços religiosos. Eu vejo três espaços muito bem definidos. O céu, o inferno e os lugares sagrados. Estou falando de espaços ligados a essa religião e essa religiosidade. Então, o céu vai ser um lugar muito bem definido. O inferno vai ser muito bem definido. Quem é que está? Quem participa? Quem vai até lá? Quem chega? Quem é o morador? O céu também? Não é? Só que, é claro, o cordelista vai botar no céu e no inferno quem ele quer. Ele é o cara, ele não é nem... Brincando aqui, não é nem São Pedro que define isso, não. Quem define é o cordelista. Eu gosto desse cara, ele vai para o céu. Eu não gosto desse cara, ele vai para o inferno. Então, ele constrói uma narrativa colocando essas personagens desses dois lugares. Sobre o purgatório, pouco aparece no cordel. Eu digo que os cordelistas são muito extremados, uma coisa ou outra. Eu encontrei um cordel só que é o Seulunga. Se eu não me engano, a Seulunga morre, vai para o céu, o purgatório, volta para o inferno, vai para o céu. É uma brincadeira, inclusive no título, mas pouco aparece. E, ao mesmo tempo, os lugares sagrados são extremamente imperbolizados. Tudo no cordel é muito hiperbólico, ele é muito grandioso no cordel. Quem estuda Marcos percebe claramente que isso tudo é muito hiperbólico. Os lugares sagrados também são. Dando exemplo, por exemplo, de Juazeiro do Norte. É um exemplo, claro, desse lugar poderoso, desse lugar sagrado, desse lugar hiperbólico da fé. Então, esses espaços são muito bem definidos. E aí, vale estudos ainda, não tem um estudo muito bacana ainda, sobre esses espaços definidos, tanto de céu, quanto de inferno, quanto desses espaços, desses lugares sagrados. Por favor, Paula, aqui, eu trouxe alguns exemplos para a gente ver. Céu, por exemplo, a chegada de Tim Maia no céu, a chegada de Ariano Soassuna no céu e a chegada de Bezerra da Silva no céu. Então, vem, o primeiro e o terceiro, os da ponta, são do mesmo autor, que é o Víctor Alvim, que eu vou falar um pouquinho dele depois, que é o Lobisomem. Ele é no Rio de Janeiro, ele é carioca, não é? Então, ele é um cara que ama Tim Maia e um cara que ama Bezerra da Silva. Então, ele coloca os dois no céu. A chegada de Ariano Soassuna no céu é do Cleviso Viana e do Bully Bully, quer dizer, que são caras aqui do Ceará, o Bully Bully é da Bahia e o Cleviso é aqui do Ceará, que obviamente tem no Ariano Soassuna grande respeito e por isso colocam ele naquele lugar. Por favor, Paula, aqui o inferno, vejam, o exemplo da mulher que vendeu o cabelo e visitou o inferno. Esse é um cordão muito interessante, que é do J. Borges, porque ela fez uma promessa, ela tinha feito uma promessa, não cortar o cabelo. E, por questões diversas, ela vai cortar esse cabelo e, obviamente, ela é automaticamente abduzida para o inferno. E outro, que é um clássico do José Pacheco, a chegada de Lampião no inferno, quer dizer, quando o Lampião recebe, na verdade, quem avisa, inclusive, é um cangaceiro que a minha orientada Beatriz está trabalhando bastante, que é o pilão deitado, quem avisa que o Lampião foi para o inferno é o pilão deitado e o Lampião chega na porta do inferno, é recebido por um demônio e o diabo não quer que ele entre, porque ele é pior do que todos os diabos que estão lá, quer dizer, é uma disputa para a entrada nesse inferno. Então, são cordéis que definem muito bem esse espaço de inferno, por favor, do pecado. E o espaço terreno, aqui só para vocês terem uma ideia, o Juazeiro é terra santa e milagre na cidade santa. Então, vejam, se dá esse espaço uma sacralidade, é quase uma hierópolis, como trabalha também a professora Rosendal, é uma hierópolis, ela ganha o status de uma cidade sagrada, de uma cidade santa, por conta de tudo que aconteceu lá com o padre Cícero e com Maria de Araújo e etc. Por favor, Paula, vamos aos personagens e movimentos, aqui, os santos e a Maria Oficial, e eu vou dizer a vocês, pouco aparece, civil, não é algo muito recorrente, tanto que vocês veem, eu só quero fazer um adendo aqui, rapidamente, todos os cordéis que eu estou mostrando a vocês, são cordéis que eu tenho comigo, no meu acervo, por conta da pandemia, eu não tive como buscar outros cordéis para colocar na aula, por conta, não é, está tudo fechado, inclusive a nossa cordeoteca aqui da universidade está fechada, não tem, então eu preparei essa aula com cordéis que eu tenho no meu acervo, mas dá para perceber, inclusive, pelo meu acervo, como aparece essa diversidade ou essa pouca diversidade, como eu trabalho com religião, muitos cordéis, obviamente, que tratam dessa temática, eu compro, então eu consigo perceber o que é que tem mais, o que é que tem menos, e aí eu estou citando exatamente isso agora, sobre santos, há uma produção muito pequena, por incrível que pareça, dos cordelistas, aqui eu estou mostrando dois exemplos, o do Jorge Benjó, com São Jorge, do Vitor Alvim, e São Jorge, o santo guerreiro, do Gonçalo Ferreira da Silva, e no centro, sobre a Nossa Senhora da Paz, mas não é uma recorrência, não é, não é algo assim, aparece muito, tem muita recorrência, e justamente, o santo que mais aparece no cordel, é São Jorge, mais do que qualquer outro santo que eu tenha encontrado até hoje, é efetivamente São Jorge, por favor, Paula, ah, esse é um personagem muito importante, que é o João Paulo II, o Papa João Paulo II ganhou, inclusive eu tenho um livro sobre esse tema, o Papa João Paulo II, no cordel, já tem uma pesquisa muito interessante sobre isso, é sem dúvida, de todos os papas da história, é o Papa que mais aparece, no cordel, eu estou dando esses dois exemplos que eu tenho aqui, mas são dezenas de títulos sobre o Papa João Paulo II, e essa produção sobre o João Paulo II, acontece sobretudo após a morte dele, depois que ele morre, então, se prolifera uma produção cordeliana impressionante, sobre o João Paulo II, então, é um personagem dentro do mundo católico oficial, muito reproduzido entre os cordelistas, por favor, Paula, beatas, beatos e processos de canonização, aqui eu estou falando beatos e beatas, não os beatos do movimento messiânico, estou falando beatos e beatas, porque estão em processo de canonização, eu poderia ter colocado também, venerável e venerável, que é uma categoria anterior no processo canônico de beatos e beatas, mas também há uma produção pequena disso, aqui a gente tem o exemplo da irmã Lindalva, tem o da irmã Benigna, que é um cordel que eu conheço, mas eu não tenho aqui, não tenho a reprodução dele, então, também aparece, veja que eu comecei a minha fala, agora mostrando as capas a vocês, a partir da oficialidade, então, nós estamos ainda no caminho da oficialidade, é essa que produzir, por exemplo, é um caminho da oficialidade, ele está em processo de canonização, se está em processo de canonização, é porque a Santa Sé já aceitou esse processo, então, os cordelistas também vão ficar muito atentos a esses processos canônicos, por favor, Paula, chegamos num personagem determinante, só parafraseando o Ariano Suassuno, o Ariano Suassuno tem uma frase que eu adoro, ele diz que no sertão, no Nordeste ele fala, na verdade, mas eu vou me apropriar de sertão, a Santíssima Trindade são cinco, pai, filho, Espírito Santo, Maria e o diabo, não é? E é interessante isso, porque o diabo é um personagem muito recorrente, muito, não é? Tem algumas produções já bibliográficas sobre isso, Doce como o Diabo, que é uma produção sobre o cordel, sobre o demônio, mas ainda precisa de mais pesquisa, esse é um tema muito legal de pesquisa, sobre o diabo na produção cordeliana, e esse diabo tem uma moral, não é? Ele tem uma moral, ele tem uma moral, ele tem tanto, tem uma moral que ele reclama com Deus, o tempo inteiro nos cordéis, não é? Com os santos, poxa, vocês não estão trabalhando direito, porque aqui está cheio, já não tem mais vaga no inferno, cadê vocês? Vamos trabalhar, vamos trabalhar aí, aqui não cabe mais gente, não é? Estou mandando, vou expulsar um pouco e mandar para vocês, quer dizer, há uma brincadeira, o diabo sempre tem esse caráter burlesco, esse caráter de galhofa, não é? De brincadeira, não é? Ele canta peleja, ele disputa peleja, ele vai para a disputa, inclusive com cordelistas e com cantadores extremamente importantes, não é? Ele reclama do que acontece no mundo, ele reclama da corrupção, disse, vocês são muito corruptos, oh Deus, dá um jeito nisso, o povo aí da terra é muito corrupto, não dá mais, não é? Mas ao mesmo tempo ele coordena esses espaços do que há de pior, do ponto de vista moral, não é? Do senso comum, bandidos, não é? Assassinos, ele que coordena todo esse universo, não é? Mas é interessante porque eu adoro ler Cordel do Diabo, porque ele é muito próximo de nós, não é? A gente ri muito com esse personagem, a gente acha ele engraçado, a gente entende até o que ele está dizendo, é muito bacana ler Cordel quando essa personagem está. E aqui eu trago, vejo que eu trouxe um exemplo extremamente atual, não é? A chegada do Diabo no Big Brother, não é? Do Marco Aurélio, não é? E é interessante isso, não é? O próprio Marco Aurélio constrói uma narrativa de que o Big Brother é um espaço para o Diabo, que não é um espaço adequado para outro tipo de personagem, não é? Então vejo que como o Cordel vai abstrair um personagem que é universal, que é o Diabo, não é? Num espaço brasileiro, efetivamente, que ele está falando do nosso BBB aqui, não é? Extremamente contemporâneo. Por favor, Paula. Aqui eu trouxe outras capas para entender a diversidade, não é? Que nós temos sobre o Cordel. Então veja que coisa interessante. Carta de Satanás a Lobão. O exemplo da moça que casou com um capeta. O bode subversivo que deu no Diabo pondo numa fria. Peleja de reação com o Diabo. Eis a resposta da carta de Fernando Collor de Mello ao Diabo. E o maravilhoso Cordel. A luta de Zé do Caixão com o Diabo. Então vocês veem, aqui vejam a produção da Luzeiro, né? Vejo que está bem colorido, então é uma capa da Luzeiro. Essa capa do meio ali, o exemplo da moça que casou com um capeta, é uma... Essas capas que tem normalmente o amarelo de fundo, ela é produzida por uma outra editora aqui do Ceará, que é do Clebson Viena, chamado Tupinanquim. Ela tem muito desse formato dela com o fundo sempre amarelo, não é? Das suas capas. Então vocês veem que há uma diversidade de possibilidades de se pensar o Diabo nessa produção cordeliana, não é? Esse Diabo... E esse Diabo muito ligado a raízes tradicionais, conservadoras. É muito interessante essa produção. Por favor, Paula. Aí sim eu preciso falar dos protestantes, porque eu falei anteriormente dos Nova Seita, não é? Aparece pouco, viu? Em termos de folheto impresso, pouca coisa sobre os protestantes, e às vezes sempre em disputa, sempre em discussão. Por quê? Porque poucos protestantes produzem cordel. Nós temos poucos cordelistas protestantes. E por ter poucos cordelistas protestantes, tem também, obviamente, uma produção pequena dessa religião. Aqui eu separei esses dois, a carrafada do crente e a história de um crente com uma cigana, não é? Então sempre nessa disputa, não é? Hoje nós temos já na internet, se vocês podem procurar, sobretudo no Facebook, eu acho, canais de cordelistas protestantes. Então eles estão usando alguma produção dessa vertente religiosa muito mais nas redes sociais, nos canais virtuais, e não na produção impressa. E eu até entendo, né? Poucos protestantes também compram cordel, né? Sobretudo os neopentecostais, não é? E automaticamente isso não tem... Se o cara vende, ele não vai ter para quem vender. Por favor, Paula. Eu estou me estendendo no tempo, mas vou terminar rapidinho, viu, Paula? Não brinque comigo depois. Aqui eu preciso falar rapidamente do espiritismo, não é? Mesmo que não seja uma produção diretamente sertaneja, mas como eu estou tratando do cordel como uma produção que nasce no sertão e que é uma produção assentada em bases conceituais, teóricas, métricas e de rima no pensamento de homens que são do sertão, eu não posso deixar de falar rapidamente do espiritismo. É uma produção que tem ganhado muito espaço no cordel. Aqui eu estou dando dois exemplos a vocês do mesmo personagem, claro, do Chico Xavier, nos dois casos. Isso se deve, sobretudo, a dois exemplos que eu vou dar muito rapidamente. Tem um cordelista, que talvez vocês já tenham ouvido falar, se chama Rodolfo Coelho Cavalcante. O Rodolfo Coelho é um dos mais importantes cordelistas lá da Bahia, já falecido, obviamente, mas muito importante. Foi um cara muito importante na distribuição, na luta pelos direitos alterais dos cordelistas, etc. Ele era católico. Aí, depois do casamento, virou protestante. E, ao final da vida, virou espírita. Então, muito da produção dele vai mostrar essa trajetória religiosa dele. E, no final, uma produção muito marcada pelo espiritismo. Da mesma forma que o Gonçalo Ferreira da Silva, que hoje é presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, com sede no Rio de Janeiro, ele é cardecista. Então, obviamente, também ele vai fazer uma produção cordeliana em relação a essa produção ligada ao espiritismo. Mas ainda é uma produção também muito restrita. E, normalmente, não, normalmente não. Eu acho que, totalmente, a produção é feita por homens ligados à religião espírita, com estudo acadêmicos, hoje, sobretudo, o Gonçalo é um grande intelectual, que produzem sobre esse tema. Obrigado, Paula, por favor. Sebastianismo, eu não vou entrar nessa discussão, porque essa é uma discussão do professor Joel, não vou nem me arvorar, não tenho nem competência para isso. Mas o sebastianismo, eu acho interessante comentar, porque ele aparece também pouco, eu estou dizendo, como conceito, né? Como conceito, não como movimento. E aqui eu estou falando exatamente desse cordel aqui, que é o reino do paraíso terreal na Serra do Rodeador, sebastianismo e massacre em Bonito, Pernambuco, que é do Lindoaldo Campos, que, inclusive, é nosso aluno do mestrado, que é professor, filósofo e etc. Eu estou botando essa data aqui de 1578, que foi a batalha de Alcácio e Kibiru, onde morreu o Dom Sebastião. Então, aparece pouco isso, mas eu quis mostrar a vocês que tem, existe já uma produção sobre esse movimento sebastianista aqui no sertão nordestino. Por favor, Paula. Messianismos, então, aparece com alguma frequência, e aqui eu estou citando três movimentos, a Guerra do Contestado, lá em Santa Catarina, a Guerra de Canudos, aqui na Bahia, e Zé Lourenço e a Saga do Caldeirão, ali no Ceará. Vejam que são três movimentos messiânicos muito relevantes e importantes para a história do Brasil, mas eu quero chamar a atenção de vocês de outra coisa, não era só sobre o tema. Observe que os três cordéis são do mesmo autor, Medeiros Braga. Esse é outro cara que eu já aproveito e digo a vocês que é muito importante a gente fazer uma pesquisa sobre o Medeiros Braga. Ele tem uma produção cordeliana maravilhosa, não só sobre esses temas que vocês estão vendo aí em tela, mas sobre personagens importantíssimos da história do Brasil e da história universal. Ele tem um cordel sobre o Carlos Marighella, ele tem sobre o Rochiminho, ele tem sobre o Mojica, ele tem sobre o Augusto dos Anjos, ele tem sobre, sei lá, uma quantidade gigante, Bertolt de Brecht, sei lá, mas tanta, ele escreve tanto sobre esses personagens, sobre a Guerra de Pau e Colher, ele tem sobre a Guerra do Quebraquilo, muitos movimentos, e ele chama de movimentos sociais, o Medeiros Braga, que vale a nossa pesquisa. E, sobretudo, movimentos do sertão, movimentos que aconteceram no sertão, o Medeiros Braga se apropria muito desses movimentos, penetra muito na discussão, no estudo desses movimentos, e escreve muito sobre isso. Então, é uma fonte maravilhosa para quem vai trabalhar com movimentos messiânicos, são os cordéis sobre esse tema, e, sobretudo, os cordéis do Medeiros Braga. Por favor, Paula, já vou terminando, porque eu já passei do meu tempo. E, claro, eu botei aqui oito cordéis desse campeão de audiência, que é o padre Cícero Romão Batista. O padre Cícero, que começa a aparecer nos cordéis a partir do, sobretudo, a partir do milagre da hóstia, da Beata Maria de Araújo, e até a sua morte em 1934. Então, ele aparece muito recorrentemente. É o campeão, assim. Em termos de personagem individual, é o padre Cícero o campeão. E não é só uma produção cordeliana de cordelistas do Ceará. É de todo o Nordeste, e vou dizer mais, de todo o Brasil, inclusive do Rio de Janeiro. Se vocês observarem, tem um cordel aqui, que é do Gonçalo Ferreira da Silva, que mora no Rio de Janeiro. Então, você tem tanto... É o primeiro aí. Obrigado por quem está anotando aí, porque, para mim, a imagem está muito pequena, eu não consigo nem ler, porque eu estou ficando cego. Mas você tem tanto, falando do próprio padre Cícero, do milagre da hóstia, você tem o evangelho do padre Cícero, você tem as ervas medicinais que o padre Cícero ensinava, você tem o padre Cícero perseguido pela igreja. Como é que é essa perseguição ao padre Cícero, inclusive que caçou os direitos dele como padre? Então, você tem... Você consegue constituir a história desse homem a partir da produção cordeliana. Então, é o personagem mais importante da produção cordeliana e também ainda, mesmo que já tenha estudos bastante avançados, ainda precisa alguém se debruçar mais sobre esse padre Cícero do sertão, esse padre Cícero sertanejo. Por favor, Paula. Aqui o outro personagem que muitos dizem substituiu o padre Cícero, que é o Frei Damião de Bozano. Aqui nós temos também, de novo, do Gonçalo sobre a vida, a trajetória do próprio Frei Damião. É um cordel muito bem escrito sobre a vida e as obras do Frei Damião. E eu quis trazer esse outro cordel do Franklin Machado Nordestino, que é o jumento que virou gente ou o milagre de Frei Damião. Porque a gente tem no cordel algo diferente, né? Normalmente, a pessoa que comete algum erro e vira animal. Você comete um pecado, você faz uma sandice e vira animal porque um santo ou deus ou qualquer coisa dá esse castigo. Esse é o contrário. E é interessante esse cordel, porque ele se passa aqui em Caicó. O Franklin Machado Nordestino, que alguns de nós que estão aqui na aula conhecem, inclusive, pessoalmente, nós entrevistamos o Franklin Machado Nordestino lá em Feira de Santana. Ele escreveu como se fosse aqui em Caicó. É um jumento que está lá, como todas as pessoas, quando passa o Frei Damião, ele simplesmente se ajoelha na frente do Frei Damião. E aí o Frei Damião faz uma reza e esse jegue, esse jumento, vira uma pessoa. Então, é extremamente interessante entender essa lógica mítica, religiosa, do próprio cordel. Por favor. Ai, rezadeiras e mesedeiras. Eu quis trazer esse exemplo porque é pouco, é uma prática bastante sentida no sertão, mas eu encontrei poucos cordéis sob essa prática. aqui tem as rezas da Dona Maria, não é? Mas a gente precisa investigar mais. É algo que eu acho que alguém, e eu sei que tem muitas pessoas interessadas nesse tema, rezadeiras, benzedeiras, etc. Vale a pena dar uma investigada mais em outros acervos, em acervos, o que é que tem, efetivamente, sobre a produção dessa. Claro que aparece em cordéis, não sobre elas, mas elas como personagens, não é? Aparece, mas normalmente os cordéis que aparecem, elas parecem como feiticeiras, assim, muito mais ligadas a uma magia, não a uma prática religiosa cristã, como é o caso da maioria dessas rezadeiras e benzedeiras. A maioria delas é católica, não é? Na sua prática religiosa principal. Mas eu quis trazer porque é um exemplo que a gente tem que levar em consideração. Por favor, Paula. Milagreiros e milagreiras, esse é um tema que eu bastante gosto, também aparece com certa recorrência, tanto de personagens do sertão como personagens não do sertão. Aqui eu trago dois exemplos de personagens não sertanejos, o padre João Maria, que na verdade é aqui de Timbaúba, mas a sua vida toda é em Natal, está enterrado lá. E a Anastácia, a negra Anastácia, uma escrava, não é? Que também virou uma milagreira extremamente importante. E trago, obviamente, personagens que estão diretamente ligados ao sertão, que é a menina da cruz, nesse caso ali, a menina da cruz de Pombal, a de cima, também acho que é de Pombal, não estou conseguindo identificar agora, o Jararaca, que é um cangaceiro aqui de Mossoró, o cangaceiro santo, e a cruz da menina, que é ali de Patos, aquela personagem de Patos. Então, são personagens que tiveram uma morte trágica, no caso aqui, apenas não o padre João, Maria, ele foi muito mais, virou um personagem do que nós chamamos de milagreiro, por conta de toda a sua obra, e até mesmo do sofrimento que ele teve na morte, não foi uma morte trágica, mas foi morte por uma doença, que ele adquiriu justamente ao cuidar dos seus doentes, ele morre desse mal, enquanto todos tiveram morte trágica, assassinados, e mortos, e na maioria das vezes defendendo uma fé, ou até mesmo crianças, que esse é um personagem extremamente importante, entre os milagreiros aqui do sertão, nós temos personagens muito interessantes, milagreiros no sertão, esse caso da menina de Pomboé, é uma menina que foi devorada por outra pessoa, ela foi comida, é um caso de canibalismo aqui no sertão, então nós temos esses personagens que aparecem muito no cordel, é outra coisa interessante, pesquisar os milagreiros através desses cordéis, sobretudo os milagreiros de cemitério e os milagreiros do sertão, não é? Por favor, aqui, indo para o final já da minha fala, nós temos a Umbanda, a Umbanda, vocês observam, que eu encontrei vários cordéis por uma questão simples, é uma religião que eu pesquiso, então vou muito atrás de cordéis sobre essa prática religiosa, e eu percebi que a partir da década de 80, mas sobretudo a partir da década de 90, começam a aparecer muitos cordéis que têm a Umbanda como uma religião importante, não é? No Brasil, não só porque alguns cordelistas são umbandistas, raríssimos, outros são kardecistas, mas escrevem sobre a Umbanda com muito respeito, e alguns foram na onda dos 100 anos da Umbanda, em 2018, e aí começaram a produzir também alguns cordéis sobre essa temática. Então eu trago alguns exemplos aqui que é a discussão do macumbeiro e o crente, aqui eu trouxe o macumbeiro porque é um personagem da Umbanda, poderia estar dentro de outra prática religiosa das religiões afro-brasileiras, mas nesse caso do cordel do Gonçalo é efetivamente um personagem da Umbanda, o pai de santo que virou crente também é um personagem da Umbanda, é um pai de santo crente, o pai de santo da Umbanda que vira crente, aqui luz de um preto velho, que é do Gonçalo também, que ele me relatou esse cordel, ele foi a um terreiro de Umbanda e conversou com um preto velho incorporado, não era um médio, e ficou muito impressionado com as mensagens que esse preto velho dava, ele decidiu então escrever sobre um cordel, vou passar aqui para os 100 anos de Umbanda, justamente nisso que eu falei a vocês das comemorações da Umbanda, embaixo nós temos do mesmo autor o mestre Zé Pilintra que eu escrevi inclusive um artigo sobre ele, sobre esse personagem que é um personagem do sertão, Zé Pilintra é um personagem do sertão, é um personagem da Jurema Sagrada que foi incorporado pela Umbanda, nós temos aí do lado um cordel sobre o mestre Bruno que é um umbandista maravilhoso, já faleceu, que criou uma comunidade de Umbanda lá em Nazaré do Bruno, interior de Caxias, no Maranhão, nós estivemos lá inclusive, é a única comunidade que eu conheço no Brasil que a maioria dos moradores é umbandista, então é quase que um reduto de Umbanda nessa região, pulando ao lado de novo o Franklin Machado nordestino, eu cito muito ele porque é o cara que mais escreve sobre religiões afro-brasileiras é o Franklin, também escrevi um artigo sobre ele e aí ele está falando de que o metrô jamais vai sair se não fizer uma oferenda para Exu, se Exu não for contemplado o metrô jamais vai sair. E por fim, eu cito aí Zeca Pagodinho e Cosme Damião escrito de novo pelo Vitor Alvim, o Lobisomem e aí quero citar rapidamente o Vitor Alvim, vejam que eu citei esse autor várias vezes por uma questão muito simples, ele é umbandista, ele é o Gandhi Umbanda, ele é filho de Ogum, então assim, eu fui inclusive ao terreiro dele, fui numa gira no terreiro dele, ele é um excelente cordelista, excelente e também um umbandista muito ativo, um capoeirista muito ativo, tem várias biografias de capoeiristas muito importantes do Brasil, o último cordel que ele escreveu maravilhoso foi sobre a Madame Satã, maravilhoso, então ele tem muitos cordéis que tratam da Umbanda, tratam de personagens da Umbanda, esse cordel que vocês estão vendo aqui, Zeca Pagodinho e Cosme Damião, acho que tem um subtítulo que é sobre a patota, o Zeca Pagodinho ele sonha com a patota do Frei Damião, de Frei Damião, de Cosme Damião, quem é essa patota? São as entidades de Umbanda, crianças, que a gente chama de Eres, dentro da Umbanda, e ele então conversa com essas entidades, é lindo esse cordel do Vitor Alvim do Lobisome, Lobisome que é um nome que ele tem na capoeira e também usa no cordel, Lobisome, por favor Paula, aqui nós temos o Candomblé que também aparece numa produção cordeliana quase que exclusivamente de moradores e de atuantes em Salvador ou na Bahia, então nós temos aqui uma festa do Mar, que é sobre a festa de Emanjaro, uma lavagem do Bonfim, do mesmo autor que é de Salvador, pai de Santo Marco Aurélio de Xangô, que é do Menandos, também de lá, abaixo nós temos quem deteve o capelão foi o pai Afonso de Ansan, que é do Franklin Machado Nordestino, que eu já citei, que é de Feira de Santana, ao lado nós temos outro cordel dele que é a lenda de Ara, meu Deus, e há o que, meu Deus, é a mesma de Emanjá e das Sereias e acima nós temos o mestre Bully Bully, que é de Salvador, a Deus, a mãe menininha, a menina do Cantuá, então a Umbanda também aparece, mas ela é uma produção muito restrita, muito restrita àqueles cordelistas da Bahia, sobretudo, onde o Candomblé é bastante forte. Por favor, eu preciso só rapidamente falar disso, que é o fim dos tempos, não é? Aparece isso, veja que a capa aqui que aparece, que é do Francisco Tomás de Assis, do Manuel Tomás de Assis, com capa do Jota Bosch, aparecem as mulheres de biquíni, mas o cordel em si, todos os cordéis de final do mundo, o segundo dia, o mundo vai acabar, não é só porque as mulheres usam o biquíni, também é, são extremamente moralistas, mas é também porque tem muita gente indo no Catimbó, tem muita gente indo numa Macumba, tem muita gente indo para os nova seita, para os protestantes, seguindo a igreja do diabo, quer dizer, então eles detectam no mundo religioso também uma possibilidade do mundo acabar por conta das opções que nós fazemos com essas práticas que não são as práticas católicas que esses cordéis defendem. Por favor. E o diferente, mas vendável, que eu gosto de chamar a atenção, não são cordéis muito recorrentes, mas quando aparece um personagem diferente no mundo religioso, ele ganha as páginas do cordel. E aqui nós temos um exemplo do Henrique Cristo, que é aquele sujeito que está ainda muito ativo, que diz ser o próprio Cristo na Terra, não é? Hoje ele tem um grupo de seguidores gigantesco em Brasília, gigantesco, não é? Então, quando aparece esse personagem, opa, é um personagem interessante, então vamos escrever sobre ele. Claro que esse cordel, ele começa muito respeitoso com o Henrique Cristo, mas depois ele começa meio que se tornar um cordel bastante jocoso em relação a essa personagem, não é? Por favor. E aí termino com os silêncios, não é? Os silêncios, sem dúvida, é o catimbó jurema. Eu não encontrei cordéis que falam sobre a jurema sagrada. E eu digo isso que é estranho porque é uma religião nascida no sertão, é uma religião sertaneja, é uma religião nordestina, nascida aqui, nas brengas do sertão nordestino, primeiro com os indígenas, depois incorporando elementos do catolicismo e das religiões afro-brasileiras ou africanas, não é? E é impressionante, não tem um cordel que fala sobre os mestres de jurema, a prática da jurema, como tem, vocês viram, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, não é? Então ele é esmagadoramente esquecido por essa produção. E aí eu tenho uma explicação muito, me parece óbvia, mas é importante refletir, porque não temos cordelistas juremeiros, eu não conheço nenhum cordelista que seja juremeiro, eu acho que quando nós tivermos cordelistas juremeiros, esses juremeiros, cordelistas, vão poder produzir sobre sua própria religião de forma respeitosa, de forma jocosa, de forma desrespeitosa, nós temos por todos os cantos, mas de forma respeitosa, como os outros fazem em relação às suas práticas religiosas, a gente não tem. Então você identifica agora ao final mesmo de que o cordel tem muita coisa para pesquisar. Eu fui dando aqui exemplos de tudo aquilo que eu vou encontrando ao longo da minha saga em busca de cordéis como fonte e o quanto ainda há que se falar, o quanto há de se pesquisar sobre o cordel, sobre as práticas religiosas contidas no cordel e sobre as práticas de religiosidade contidas no cordel. Então há muito ao que fazer ainda. Por favor, Paulo Último, muito obrigado, muito obrigado pela paciência, passei demais da conta do tempo, mas quem me conhece sabe que eu sou falador para caramba e eu acho que eu tenho que falar tudo porque senão fico estressadíssimo. Muito obrigado e desculpa pelo tempo aí tomado de vocês. Professor Lorival, nós que agradecemos pela aula maravilhosa, eu sou suspeito para falar, né? Mas nós temos algumas questões e para otimizar o nosso tempo, nós vamos dividi-las em três blocos de três perguntas, por enquanto, por enquanto, três blocos. Para dar início, o João Dantas, lá no início da sua exposição, ele perguntou quais as diferenças entre os cordéis nordestinos e os cordéis lusos. Os cordéis lusos? Lusos. Lusos. O Matheus Lago, ele também pergunta se há alguma relação entre o cordel e a música paraense ou sobre o imaginário amazônico. Relação entre o cordel e a música paraense ou o imaginário amazônico. E a nossa colega Cleidiane de Araújo pergunta quais as principais dificuldades de trabalhar o cordel como fonte histórica. Certo. Bom, vou tentar. Tem mais perguntas depois? Wesley? Temos sim. Temos mais blocos. Certo. Só para eu me organizar aqui porque senão eu falo demais e a gente vai até às seis da tarde e eu sei que às quatro a gente tem que terminar. Então, vou tentar, dentro do que eu posso responder e do que eu tenho como conhecimento, vou tentar responder. A primeira pergunta do João Dantas é, na verdade, João, assim, o cordel, como nós conhecemos, essa que eu mostrei sobretudo sobre a estrutura, não é? Não estou falando nem sobre tema, sobre estrutura. Ah, que massa, apareceu a pergunta aqui. Ai, que bacana. É, é... Só tem aqui, né? Essa estrutura de sextilha com a métrica e as rimas definidas como eu falei ali, a setilha, a oitava e a décima só tem aqui. É uma criação nossa sobretudo a partir do que define o Leandro Gomes de Barros e depois o Martins da Taíde que aprofunda essa discussão. Tem outros nesse processo, mas eu vou ficar nos dois para não ficar citando um monte de nomes. Então, o nosso cordel, ele tem essa característica. Muito do que vinha de produção, de poesia rimada de Portugal para cá era uma produção em quadra, não é? Com quatro versos na estrofe. O que eu, particularmente, até eu brinco demais com os cordelistas, quando eles me mandam um cordel em quadra, eu disse, ah, não estou lendo o cordel, eu estou lendo o quadra, não é? Eles morrem de rir, porque eu, particularmente, não gosto e não leio o cordel em quadra, não é? Porque eu não acho que seja o cordel efetivamente como a gente conhece enquanto conceito, não é? Então, essa é uma diferença básica. Lá, eles produziam muito em quadra, muito pouco em outro tipo de formato, porque esse formato que nós temos é nosso, é brasileiro, é nordestino, é do sertão, não é? Então, a gente não precisa encontrar, é o que eu digo sempre, brincando aqui, não com a tua pergunta, João, mas não tome isso a mal, mas temos nós todos, assim, de brasileiros, a gente tem muito o que o Nelson Rodrigues dizia, que a gente tem muito síndrome de vira-lata, a gente tem que achar sempre a origem fora daqui. Parece que nós não temos condições e capacidade de criar nossos próximos gêneros, os nossos próprios conceitos, as nossas próprias escolas, não é? E, para mim, o Cordel é um exemplo clássico da nossa competência literária, não é? É a prova cabal do que nós podemos construir um gênero, não é? Então, essa é uma diferença. Agora, eu quero fazer uma pontuação, João, não querendo me estender, há uma pesquisa agora muito interessante, é que está me fugindo do nome do pesquisador, vocês me perdoem, que aqui de Natal, ele foi a Portugal agora, ele me mandou uma mensagem esses dias, se quando eu fui a Portugal pesquisar lá, na verdade, eu não fui exatamente para a Posca usar Cordel, fui para pesquisar o sertão, não é? Uma missão do nosso mestrado, eu não fui atrás de Cordel, ele foi, então ele perguntou se eu encontrei algum Cordel em Sestilha e em Décima, eu disse, não, não encontrei, porque eu também não estava procurando isso, e parece que ele encontrou Cordéis do século XVIII em Sestilha e em Décima, e aí eu fiz a pergunta a ele, ótimo, que lindo, maravilhoso, vai ser uma novidade para nós aqui, não é? Para o Brasil, mas eles seguem a métrica e a rima nossa, ah, não, é outra, ah, tá, então é outra coisa, não é a mesma coisa, então eu estou querendo definir que o Cordel, ele é o que nós brasileiros, os primeiros pais, construíram, então só para fechar essa resposta, é uma diferença significativa na métrica e na rima da estrofe, não é? Inclusive na quantidade de versos na estrofe. A outra pergunta, que eu não lembro o nome do autor, Matheus Lago, é, olha, Matheus, eu vou ser bem sincero, eu conheço muito pouco a música paraense, então eu não teria muito que contribuir sobre isso, mas, aí sim, eu posso contribuir bem mais, não é exatamente sobre música, mas sobre a produção paraense do Cordel, que é maravilhosa, fui ao Pará já pouca, queria mais, algumas vezes, fui pesquisar, inclusive, lá no museu da Universidade Federal do Pará, que me fugiu o nome agora, o nome do museu, que tem o acervo da editora Guajarina, e é aí que eu quero chegar, a editora Guajarina foi uma das editoras mais importantes de Cordel no Brasil, sediadas em Belém, não é, com muitos Cordéis produzidos, e hoje nós temos, no Pará, uma produção Cordeliana maravilhosa, inclusive nós temos uma, 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 uma academia de Cordelistas da Transhingu, se eu não me engano, nós temos Cordelistas maravilhosos aí, que falam do universo amazônico, não é, eu posso citar aqui o Apolo de Carateteua, posso citar aqui o Francisco Mendes, o Mário Zumba, é, a perda do nosso grande companheiro e amigo, Cláudio Cardoso, que faleceu agora, alguns meses atrás, de Covid, da Covid-19, um grande Cordelista, um grande produtor, um grande sujeito, um cara que agregava, eu fui, inclusive, com ele em feiras de Cordel, que ele levava os Cordéis, todos os Cordelistas para vender nas feiras, então, um cara muito importante, não posso esquecer, não é, 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 meu Deus, João de Castro, não é, outro Cordelista muito importante, quer dizer, nós temos uma quantidade de Cordelistas muito importantes e vou te dizer, Matheus, que falam do universo amazônico, então, outra pesquisa, você me deu essa, essa, essa pergunta, e te agradeço profundamente, muito importante, fazer uma pesquisa, atual sobre a produção cordeliana do Pará e desse universo amazônico no Pará, eu poderia te citar, e apenas que eu não sabia que tem essa pergunta, eu podia ter juntado alguns aqui, a lenda do boto aparece muito, sobre a floresta amazônica, sobre os pássaros amazônicos, sobre os rios amazônicos, sobre as lendas amazônicas, não é, aparece muito, então, há uma pesquisa a se fazer, então, sobre a música, eu não posso te ajudar muito na resposta, porque realmente conheço quase nada, mas sobre a produção do Pará, graças a Deus, eu tenho grandes amigos que vivem aí, grandes cordelistas, então, eu não sei de onde você é, o Matheus, mas faça uma pesquisa sobre a produção do Pará. E, por último, a dificuldade de pesquisar com um cordel, da Cleidiane. Oi, Cleidiane, tudo bom? Cleidiane é minha orientanda da Iniciação Científica, pesquisa cemitérios, não é, Cleidiane? É assim, eu não vejo dificuldade, na verdade, eu não vejo dificuldade, porque é uma fonte como qualquer outra, da mesma forma que a gente tem dificuldade com uma determinada fonte, a gente tem com um cordel também. Mas se eu tivesse que anotar uma dificuldade, eu vou dizer qual é, a maior, talvez, e talvez a única, a única, que eu vejo, é a datação. Os cordelistas, dificilmente, eles datam o seu cordel. Então, a gente não sabe quando eles foram produzidos. Eu vou dar um exemplo, como era que eu consigo achar aqui no primeiro. Vou dar um exemplo desse cordel aqui, só para você ter uma ideia. Eu estou lendo muito sobre a seca agora, não é? É esse cordel aqui, que é o triste drama das secas e o pranto dos nordestinos do Apolônio Alves dos Santos, não é? Vejo que é um cordel belíssimo, não é? É uma capa lindíssima, um cordel espetacular, mas não tem data. E aí fica difícil para nós usarmos, inclusive como fonte, como referência. Mas aí tem uma alternativa, é fazer uma pesquisa interna no cordel. E aí, em determinado momento, ele cita um ministro. Quando ele escreveu no cordel, o nosso ministro tal, 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 está fazendo o combate da seca em tal lugar. O que é que o historiador vai fazer? Pesquisar o período que esse cara foi ministro. E aí, com o período, desse ministro, o cordel está entre essa data e está neste período aqui. Então, você consegue datar fazendo uma pesquisa mais profunda sobre a escrita do próprio cordel. Às vezes, olha, a propaganda que vem atrás, você, a loja tal, teve apoio da loja tal. Onde é que é essa loja? Que tempo ela existiu? É um trabalho árduo, não é fácil, não é? Por isso que eu peço muito as cordelistas hoje, os mais jovens e quem está produzindo, por favor, datem os cordéis, coloquem uma data para facilitar a nossa vida, não é? Para a gente não ter que ir atrás de tanta informação. Mas eu acho que essa é a única dificuldade, não é? E sempre fazer as perguntas certas, não é, Cleidiane? Eu sempre digo a vocês e a todos os meus alunos, uma fonte, ela só é boa se você faz as perguntas certas a ela. Se você não faz as perguntas certas, sempre vai ser uma fonte ruim, não é? Agora sim. Vamos para o segundo bloco. Professor, quando o senhor falava sobre os profetas e messiânicos, o Ivan Cavalho perguntou se a temática da Guerra de Canudos aparece com frequência. E também a Rita de Cássia perguntou se é correto afirmar que os cordéis são disseminadores da fama dos cangaceiros. E em quais cordelistas nós podemos encontrar referências diretas ao cangácio? Acho que vocês estão ouvindo um galo cantar. E nossa colega Gleice Azevedo, ela perguntou se nas suas pesquisas o senhor encontrou algum cordel que desconstrói a imagem desses tipos sociais que o senhor estava falando, que era o vaqueiro, o fazendeiro, a donzela e se esses tipos sociais, se há alguma desconstrução desses estereótipos. Muito bem. Fechamos o segundo bloco. Obrigado, Wesley. Vamos à primeira pergunta, que acho que foi do Ivan, não é? Acho que era sobre profeta temática. A Guerra de Canudos aparece com frequência. não, Ivan, não, ele não aparece com frequência, com frequência não mais. Mas nós temos, por exemplo, um dos primeiros cordéis escritos na história do cordel, que ele chama de cordel escrito por um cordelista de bancada, é sobre a Guerra de Canudos, que é justamente do Melquiades, que lutou na Guerra de Canudos. Ele foi das tropas, do governo, obviamente, na Guerra de Canudos. Então, é um dos primeiros cordéis que a gente tem na história é do Melquiades, acho que é Melquiades Ferreira, me foge sobre o nome dele agora, que é sobre a Guerra de Canudos. Mas eu encontrei muito, eu citei aqui a você, dois cordéis do Medeiros Braga, são dois cordéis que falam sobre a Guerra de Canudos, um sobre, especificamente, sobre a guerra em si e o Antônio Conselheiro, e outro cordel que fala sobre as lutas e a prática discursiva do Conselheiro. Mas não é um tema muito recorrente, não se encontra em grande quantidade. Isso não quer dizer que ele não seja passivo de pesquisa, não é? Eu digo, eu brinco muito com os meus orientandos, eu adoro pegar orientando que tem pouca fonte, não é? Porque a pouca fonte não deixa o orientando se perder, ele vai se concentrar naquela fonte, não é? E ele vai ter que exprimir aquela fonte até cada ponto, cada linha, cada vírgula daquela fonte. Então, eu gosto de poucas fontes, eu sou um historiador que gosta de poucas fontes para a pesquisa, para a nossa pesquisa. Então, há esses três que eu estou lembrando agora de cabeça, Ivan, que é esse de Melquidas e outros dois do Medeiros Braga. Então, são esses que eu conheço. Então, não é uma frequência. quando a gente fala dessas personagens emblemáticas, estou falando de Conselhinho mais, sem dúvida, o Padre Cício acabou ocupando uma produção cordeliana impressionante. Ele é o grande sujeito, ele é o grande personagem, é o Padre Cício. Então, os outros ficaram um pouco aquém dessa produção. A outra, qual é? É de Rita, de Cássia, não é? sobre os... Não tenho dúvida, não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida. O cordel foi um disseminador determinante, mesmo que as notícias saíssem, se vocês observarem na meiroteca, vocês vão encontrar um monte de notícias do Jornal do Brasil, de jornais do Rio de Janeiro, dos jornais de São Paulo, que falavam do cangaço aqui do Nordeste. Mas, vejam, era um olhar de lá para cá. Eram informações os dados aqui que jogavam lá no jornais. Os cordelistas tinham vivência, inclusive, com cangaço. Muitos cordelistas conviveram com cangaceiros. Muitos cordelistas ouviram as histórias dos pais e dos avós sobre o cangaço. Então, você tem uma quantidade enorme de produção cordeliana sobre os cangaceiros disseminadora. Eu, sinceramente, Rita, não tenho a menor dúvida. Eu afirmo categoricamente. Tanto os cangaceiros quanto o Padre Cício. É a mesma coisa que eu digo o Padre Cício. É a produção cordeliana que leva esses caras para os quatro cantos do mundo. Não é só o Brasil. É para os quatro cantos do mundo. É essa a produção cordeliana. E, em termos de autores, não sei se foi Rita que perguntou, aí nós temos muitos autores. Eu citei aqui o Gonçalo Ferreira da Silva. O Gonçalo, ele mora no Rio de Janeiro, mas ele é de Ipú, no Ceará. Ele é cearense. Então, ele tem uma grande pesquisa sobre os cangaceiros. Mas você tem muitos. O mestre Dila é outro que tem muitos cordéis sobre cangaceiros. Muitos. Tem sobre o pilão deitado, sobre o cabeleira. Eu citei aqui, não lembro se eu mostrei aqui, o do Jesuíno Brilhante. Tem muitos. Aí são vários os cordelistas que trabalham. me veem muito o Gonçalo Ferreira da Silva porque é o que tem uma produção mais organizada, mais orgânica. Inclusive, eu falei a vocês que ele vende uma caixinha só com cordéis de cangaceiros. Outra coisa que eu também quero falar aqui para a Rita, há também uma produção interessante sobre cangaceiras. Não só sobre Maria Bonita, mas sobre Duvinha, sobre outras cangaceiras do Bando de Lampião, sobretudo, sobre Dada, que aparecem nesses cordelistas. Então, ainda, por exemplo, sobre Lampião, já tem pesquisa sobre o Lampião no Cordel, por exemplo. Sobre Antônio Silvino no Cordel, já tem. Mas eu não conheço, por exemplo, uma pesquisa sobre as mulheres cangaceiras no Cordel. Nunca li, pelo menos, não lembro de ter lido algo sobre isso. Então, é uma temática ainda a se fazer. Talvez o único cangaceiro anterior a Lampião que mereceu o estudo mais aprofundado em discussões acadêmicas é o Antônio Silvino. Mas, por exemplo, Jesuíno Brilhante, que é anterior, e o Cabeleira, que é anterior ainda, são dois cangaceiros anteriores, Antônio Silvino e a Lampião, que tinham bandos próprios, eu não conheço discussões empoderadas academicamente dessas personagens. Então, ainda, tem que se fazer sobre as cangaceiras, se bem que esse livro maravilhoso da Adriana Negreiros, ela utiliza o Cordel para falar da Maria Bonita, ela faz um recorte específico sobre a Maria Bonita. E a Gleisi, preciso pensar, viu, Gleisi, porque eu já li tanto Cordel na vida? Acho que não. Não lembro de nenhum Cordel que fuja dessa lógica, daqueles arquétipos e daqueles estereótipos que eu citei no início da nossa conversa. Não lembro. Eles mantêm a mesma lógica. É aquela história, pegando o gancho do cangaceiro, tem Cordelista hoje que ama os cangaceiros. Então, ele é o valente, ele é a honra. Tem Cordelista que não suporta os cangaceiros. Ele é o violento, desumano e tal. Mas está dentro sempre daquele universo. O coronel é visto como justiceiro por alguns e como bandido por outros, a donzela. Esses arquétipos continuam. Sabe por quê? Porque eu acho que ainda o Cordelista e, sobretudo, aquele que se debruça para uma produção não acadêmica sobre os cordéis, ele tem muito ainda assentado no público consumidor. Volto a repetir isso. O Cordelista produz para vender. Ele não produz por diletantismo, por hobby. Ele produz porque ele vende a sua produção. E ele sabe para quem vai vender. Ele sabe quem é o receptor. Ele sabe. Então, ele sabe que aquele receptor vê o cangaceiro com esses estereótipos. Ele vê o patricício com esse... Ele vê o justiceiro com esse... Ele vê o coronel com esses estereótipos. Ele vê esse sertão com esses estereótipos. Ele vê. Então, o cordelista não vai fazer rupturas. Ele não quer rupturas. Ele vai fazer um cordel que vai agradar o seu público consumidor. E o público consumidor gosta desse universo. Tanto que ele vai... Os mais empoderados vão fazer produção com xilogravura, porque o público consumidor gosta. Outros vão fazer coloridos, porque o público gosta. Ele vai definir os seus clientes e vai produzir para esses clientes. Então, eu conheço muito pouco. O que mudou, e aí encerro a minha resposta à Gleice, o que mudou, Gleice, talvez, tenha sido os preconceitos em relação à produção cordeliana. Os cordelistas mais jovens, mais atuais, não usam mais termos homofóbicos, mais xenófobos, mais misóginos, mais racistas, não usam mais. Quer dizer, se usam, são questionados pela produção atual cordeliana. Mas, se eu pegar os cordéis anteriores, obviamente, isso é muito forte. E eu, como historiador, tenho que entender o tempo de produção. Quem é esse homem que está produzindo esse cordel? Em que tempo e em que lugar? Para eu poder, por que ele diz aquilo. O cordel, na sua origem, em grande parte dele, é misógino? É. É homofóbico? É. É racista? É. É xenófobo? É. Sabe por quê? Porque o Brasil é isso. É racista, é misógino, é xenófobo, é homofóbico. É isso. O cordel é a cara do que nós somos. vive governo federal. É só, é o espelho do que a maioria votou para nós termos hoje como um governo de nós todos. não é? Professor, nós ainda temos dois blocos. Diz, você, você, mais sucinto, meu Deus. A Giovanna Canuto, ela pergunta, aqui eu vou juntar duas perguntas, se você poderia indicar cordéis escritos por mulheres, que é quando o senhor estava falando sobre a questão misógina dos cordéis, que inclusive acabou de comentar na questão anterior. e como isso está sendo desconstruído e se essas escritoras contribuem para isso. Que também é a pergunta da nossa querida Sandra Guiotti, que é quando as mulheres entram em cena nos cordéis. Também o Eleonay Ferreira, ele pergunta se o senhor encontrou algum cordel escrito por protestantes que passasse uma imagem positiva da nova seita. Eu acho que essa questão já foi sanada, porque após o questionamento dele o senhor acabou comentando ainda durante a sua fala. E o Sérgio Micael, ele pergunta se é possível realizar conexões da linguagem do cordel sertanejo com o período medieval, quando o senhor faz referência à religiosidade, à satã, a seitas heréticas, essas coisas. Vamos à primeira. Eu nem estou anotando mais porque eu achei tão chique essa coisa de aparecer escrito aqui que eu vou ficar aqui que é mais fácil. Bom, Giovana, eu posso citar muitos, muitos não, acho que eu conheço, por exemplo, a Jaride, a Jaride é uma menina lá do sudeste, não sei se ela é do Rio ou de São Paulo, que produz muitos cordéis sobre personagens, ela é negra, sobre personagens negras. Então, ela tem um cordel sobre a Dandara, ela tem sobre a Rainha Ginga, a Ginga, tem sobre Maria Carolina Jesus, ela tem sobre várias personagens negras, ela escreve cordéis belíssimos, a Jaride, e ela vende esses cordéis, é só vocês procurarem na internet que vocês vão encontrar. Então, obviamente, ela empodera todas essas mulheres negras. Eu posso citar, Giovana, do que eu estou lembrando agora, não são muitas, infelizmente, mas eu posso citar, por exemplo, aqui de Seridó, Dodora Medeiros, a Lurdinha Medeiros, a Dona Dadica Lungueira, são mulheres que escreveram um cordel, escrevem, a Dona Dadica não escreve mais, mas a Lurdinha e a Dodora continuam escrevendo cordéis, a Maria Alice, estou lembrando de outras agora que vem surgindo na minha cabeça, são várias mulheres que escrevem sobre, e claro que elas vão fazer uma discussão, mesmo que às vezes tangencial, nos seus temas, obviamente, dessa mulher empoderada, dessa mulher que não pode ficar subserviente nem nas práticas de cordel. Não sei se você viu que esses tempos teve um protesto de mulheres cordelistas por conta de uma citação misógina num cordel ou de um cordelista, e isso pegou muito mal, então hoje sim, mas a Neide Catunda, se não me engano, é o nome dela, faz parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, quer dizer, então é uma mulher, acho que é da Bahia, se não me engano, vem aqui do Nordeste, então temos mulheres sim produzindo já cordel, e a gente espera que tenhamos mais mulheres produzindo, não é? E eu acho que isso, volta um pouquinho, eu não sei quem está passando as perguntas, só para eu ler o da Sandra, Sandra, que saudade, tudo bem, minha querida, como é que está Brasília? Não é? Deu um abraço em Fernando Bonfim. Então, acho que a pergunta, Sandra, está muito ligada a essa pergunta de Giovanna, também eu digo isso, há uma produção, eu tenho até um, é porque eu não vou sair daqui para pegar um livro, há um livro, que eu não estou lembrando agora o título, que é sobre as mulheres no cordel, mas assim, na verdade, é a primeira cordelista que começou lá na década de 50, mas a gente tem um aumento da produção de mulheres aqui, agora, nas últimas décadas, ou na última década do século XX, aí as mulheres começam a produzir mais cordel do que no passado, no início da produção cordeliana, ela esmagadoramente, se não completamente masculina, com o tempo, as mulheres foram se empoderando, e aí eu posso citar o final do século XX e início do século XXI, de forma mais clara no início do nosso século, não é? Mas ainda, tanto, eu falo a Giovanna como falo a Sandra, há que se fazer pesquisas sobre essas mulheres no cordel, ainda temos pouco trabalho sobre essas mulheres no cordel. Estou citando algumas aqui, aí depois a gente pode, quem quiser, tem o meu e-mail lá no Cigar, é fácil de me achar, eu posso passar outros títulos e outras cordelistas que não me vieram à mente agora. Sim, já está aqui a outra, Elionai, Eli Oenai, tem escrito, o senhor encontrou algum cordel produzido por proteção? É, eu já respondi, não, na verdade, assim, comprar, comprar, Eli Oenai, comprar, assim, fisicamente, não encontrei, não, nunca comprei, mas eu já li alguns cordéis de protestantes em canais virtuais, não é? Eu tinha até um nome, é que eu não vou achar agora, mas, se eu não me engano, era, acho que é cordelistas protestantes o nome, ou cordelistas evangélicos, alguma coisa assim, não é? E, claro que eles fazem uma discussão, eles fazem uma discussão não só fazendo uma relação da religião protestante e evangélica, eu não estou colocando os neopentecostais, porque eu não lembro de ter lido nenhum aderente ao neopentecostalismo, não é? Mas sim aos evangélicos, que eu chamaria dos evangélicos históricos e dos protestantes, é, 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 muito falando da sua prática religiosa, não é? do evangelho e etc., e alguns questionando o preconceito que ao longo da história o cordel teve com os nova seita, com essas, o que ele chamava de nova seita ou a igreja do diabo, não é? Então, alguns fazem, obviamente, o questionamento disso, mas eu nunca vi, assim, nenhum embate, sabe? Nenhuma, nenhuma peleja, nenhuma discussão efetiva entre cordelistas protestantes e cordelistas de outras matrizes religiosas em relação à sua prática religiosa, nunca vi, mas já tem, sim, sites na internet sobre, de cordelistas protestantes, é outra pesquisa, meu amigo, que ainda falta a gente fazer, né? Esses cordelistas protestantes, não, não, nunca li nenhum artigo, e muito menos uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutoramento sobre esse tema. E o Sérgio pergunta, é possível realizar conexões de linguagem do cordel sertanejo com o período medieval? Aí tem duas questões, viu, Sérgio? Primeiro, os primeiros cordéis lá do Leandro, que a gente chama, inclusive, de romances, que eram enormes, chegavam até com 64 páginas, hoje um cordel tradicional tem oito, chegavam até 64, eles eram muito assentados a um universo medieval, completamente. O Ariano vai falar muito disso, tem um livro da Lígia Vassalo que é Sertão Medieval que fala sobre a obra do Ariano Soassuna e o Ariano, a pesquisa da Lígia vai falar sobre o Ariano, o quanto ele pesquisou nos cordéis do início do século XX e do final do XIX em relação a essas imagens medievais, não só em relação a essa questão da religião, da religiosidade, do Satã e etc., mas até mesmo da própria Constituição narrativa. Um dos mais importantes, um dos mais belos cordéis do Leandro Gomes de Barro se chama A Batalha de Oliveira com Ferrabás, Oliveiros com Ferrabás, que é extraído de onde? Daquele livro clássico Carlos Magno e os Doze Pares de França. Então, ele pega as personagens e constrói um cordel sobre essa batalha entre mouros e cristãos. E aí você vai pegando vários cordéis. Então, você tem produção, o Câmara Cascudo também escreveu sobre isso, sobre esses cordéis inspirados em mitos, lendas e histórias medievais. Você tem um outro livro que eu tenho aqui em casa que é sobre os primeiros cordéis e o medieval. Então, indiscutivelmente, a primeira grande produção do final do século XIX, e posso citar sim, Sérgio, até essa primeira fase de 1950, essa grande fase de uma produção muito potente do cordel, muito ligada a referências medievais, tanto do ponto de vista religioso, quanto da cavalaria medieval, dos reis medievais, dessa mítica medieval, com certeza. E, aos poucos, inclusive, eu percebo que esse cavaleiro medieval se transforma no vaqueiro sertanejo, sabe? O rei se transforma no coronel, ele vai se transformando para essa linguagem que nós temos mais assentada. A princesa se torna a donzela, e por aí vai, não é? O feiticeiro, a feiticeira dos contos medievais se transforma nos messiânicos, não é? Nesses padres, nesses milagreiros, nesses personagens do catolicismo não oficial. Então, isso acaba meio que se juntando, começa com uma produção muito assentada na estética, na mítica, nas histórias medievais e passa a se constituir, com o passar do tempo, na própria estética do sertão. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que era isso. Eu sou o quarto e último bloco. Alisson Ikezaki, ele pergunta se o senhor sabe algo sobre Zé Malandro que possa compartilhar, creio que relacionado aos cordéis. A Beatriz Alves, sou orientanda, fala sobre os cordéis atuais que são feitos diretamente para as plataformas digitais, vai para o senhor comentar. E o Italo Chianca, ele pergunta sobre o acervo de cordéis que o senhor falou dos séries, a cordeoteca de Jaumamota, se sempre foi comum essa catalogação e armazenamento ou se é algo recente. Tem só uma última questão aqui, deixa eu voltar aqui o chat para ver. Se o José Luiz Gonçalves Mariano, ele pergunta se o cordel proporciona muito anacronismo e dificulta a pesquisa. Então, é isso. Vamos para a primeira lá, eu já não tento, agora acompanhando o que está escrito que é mais chique. O que aconteceu? Mas tinha uma antes ainda, não tinha? De Beatriz? A questão de Alisson. Sim, de Alisson. Sobre o Zé Malandro. Alisson, eu não sei te responder, o Zé Malandro é o mestre da jurema? em termos de cordel, nunca li nada, sim. Eu achei uma vez um cordel que era sobre Maria Mulambo, mas aí quando eu fui, eu comprei o cordel sem ler, comprei aquela capa, estava com pressa, comprei quando eu fui ver, não era um cordel, era uma escrita em prosa, então não me serviu para nada. Mas, se for o cordel, Alisson, eu não conheço, eu nunca li nada sobre o Zé Malandro. Se não for sobre isso, se for especificamente sobre essa personagem do Zé Malandro, eu também não conheço. Eu sei que é o mestre da jurema sagrada, mas eu não conheço. Já vi o Zé Malandro, já conversei com o Zé Malandro num terreiro lá em Extremós, no terreiro de Babatiago, mas não conheço a história dele, então não saberia te dizer não. Então, espero que um dia se você tiver me passe, por favor, que eu sou muito interessado nessas temáticas, mas eu não conheço. Beatriz, sim, poderia comentar um pouco sobre os cordéis atuais feitos propriamente. Assim, Beatriz, o que eu percebo, eu sou bem sincero com vocês, eu leio muito pouco cordel em plataforma virtual. Na verdade, eu tenho dificuldade em qualquer coisa que seja virtual. Eu tenho muitos problemas, eu não consigo, muitos meus alunos sabem, eles baixam livros em PDF, eu nunca fiz isso na minha vida, nem sei como faz. Eu não consigo ler algo na tela, eu preciso ter ele fisicamente, da mesma forma, por isso que eu tenho um acervo bem grande de cordéis, eu preciso comprar e ter na minha casa para eu poder ler. Então, eu sei que são cordéis bons para caramba e que servem como pesquisa, seguem a métrica, eu sei que tem caras que são famosos, um que vai na Fátima Bernardo, eu nem sei o nome dele, eu sei lá, não sei o nome deles. Esses famosos eu não conheço muito não, de televisão, mas eu sei que eles têm páginas que escrevem cordéis e tal. Então, eu acho bacana, Beatriz, eu não saberia o que te responder assim, mas se forem cordéis que seguem a métrica, que seguem a rima, que seguem a lógica do cordel, perfeito. O que eu defendo, e aí sim, muita gente diz, ah, o cordel está morrendo, ah, o cordel está morrendo. Eu digo ao contrário, o cordel se ressignificou. Ele deixou de ser assim, muitos cordéis deixaram de ser assim, porque não há local de comercialização desses cordéis. É muito difícil comercializar. Não é? Uns, a Luzeiro, por exemplo, é um exemplo disso, hoje ela vende cordel somente pela internet. Você só consegue comprar cordéis da Luzeiro se você entrar na internet e comprar. Você não tem lugar para comprar, você tem uma loja, você não tem onde comprar isso. A Jaride, que eu citei a vocês, que é essa menina que escreve muito bem, sobretudo sobre mulheres negras, ela só vende pela internet, ela não tem local de distribuição. Então, esse é um problema, Beatriz, que a gente sente no cordel no Brasil. Lugar de distribuição de venda desses cordéis. Antes que eram vendidos em feiras, isso não acontece mais. Hoje a gente encontra em aeroporto, às vezes, em algumas livrarias que são raríssimas encontrar aqui em Caicó, se não fosse essa livraria cultura, que é ótima, que a gente tem aqui, cultura, cultural, não sei, que tem lá uns cordéis para vender, a gente também não teria onde comprar, é muito difícil a gente achar. Numa cidade que tem um monte de cordelista aqui, a gente tem dificuldade. Então, uma alternativa que esses cordéis encontraram é, primeiro, vender pela internet, que é uma alternativa, e, segundo, é escrever para essas plataformas, que, segundo eles, têm muito mais visibilidade do que a produção, efetivamente, de forma física. Então, eu respeito profundamente porque o cordel se ressignifica. Ele não é mais o cordel do século XIX, nem do século XVIII, nem do século XX, ele é, hoje, um cordel do século XXI. E vai chegar em século XXII, ele também vai se ressignificar. Por isso que ele nunca vai morrer. Por isso que é uma produção para sempre, o cordel. E o Ítalo? Tudo bem, Ítalo? Faz tempo que não nos vimos, hein? O Ítalo? Sim, Ítalo. Nós temos uma cordeloteca na universidade chamada cordeloteca da UFRN, poeta de Jaumamota. Essa cordeloteca, ela foi criada em 2018? Ai, eu sou ruim para isso. Acho que foi 18, né? 18. Foi logo depois do meu pós-doutorado, Ítalo. Eu viajei no meu pós-doutorado, eu tive a oportunidade de viajar por 27 acervos de cordel no Brasil. Eu visitei as cinco regiões do Brasil. Naquela época, a CAPES dava dinheiro para a pós-doutorado. Hoje, nem mais isso dá. Na época, dava. Em 2015, 2016, onde eu fiz. Então, visitei. E aí, eu fiquei muito chocado. Por que no Rio Grande do Norte já não tinha uma cordeloteca? Um lugar de pesquisa onde os cordéis fossem disponíveis e até digitalizados para pesquisa. E aí, então, eu tive a ideia e conversei com o professor Joel para a gente criar a nossa cordeloteca. E aí, criamos a cordeloteca. Ela está lá hoje. De cara, nós já recebemos um acervo maravilhoso que foi da Academia Brasileira da Literatura de Cordel. Nos deu um acervo de 600 títulos. Depois, o Djalma Mota, que é o patrono, que recebe o nome, cedeu todo o seu acervo para a cordeloteca. Tinha um acervo do Mons. Antônio Tércio, Mons. Alsonio Tércio, no Labordoc, que também foi incorporada na cordeloteca. E aí, vários cordelistas de vários lugares do Brasil mandam cordéis para a nossa cordeloteca. Hoje, nós estamos quase com 2 mil títulos já de pesquisa. Agora, eu estou fazendo uma arrumação na minha vida e vou doar muitos dos meus colegas. Ainda não doei o meu acervo, mas em breve vou doar o meu acervo. E a gente vai começar, acabando essa pandemia maldita, a gente vai fazer uma nova campanha para aquelas pessoas que tenham aquele cordel lá no fundo da gaveta, no fundo da mala que não usa mais, que doe para nós, para o nosso acervo. E, Ítalo, ele está disponível para pesquisa. Até hoje, nós tivemos um bolsista que fica lá um período, ou manhã, ou tarde, ou noite, dependendo do horário que o bolsista estuda, durante a semana toda de segunda a sexta, e é disponível para pesquisa. Está fechado agora por conta da pandemia, mas logo que voltar, nós vamos solicitar o nosso bolsista de novo para a Proex, para a gente reabrir a nossa cordeloteca. E a nossa missão, Ítalo, é o mais urgente possível, talvez seja a primeira grande missão desse nosso bolsista é digitalizar todos esses cordéis para ficar, inclusive, mais fácil para os cordelistas pesquisarem. Nós teríamos disponível o nosso acervo, a nossa lista de acervo, com um acervo, e aí o cordelista de qualquer lugar do mundo diz, ah, vocês têm esse cordel? Temos. Ah, tem como mandar? Digitalizado, a gente mandaria esse cordel. Então, estamos aí a partir de 2018. Ficamos em 2018, boa parte dele, todo 2019, e infelizmente 2020 a gente teve, não abriu ainda por conta da pandemia. Mas está já, obrigado pela pergunta, e já, digo assim, temos um acervo maravilhoso em Caicó que precisa de pesquisa. O José Luiz Gonçalves pergunta sobre o anacronismo. Muito, muito, muito. Esse é um cuidado que o historiador tem que ter, quando vai analisar um cordel. Por isso que um cordel tem que ser, é uma pesquisa, eu digo, é uma pesquisa como qualquer outra fonte. A professora Ayrã, acho que já deu aula aqui para vocês, é interessante o trabalho de Ayrã, eu acompanho bastante, porque, por exemplo, um cordelista falando de um marco, por exemplo, aqui do Ceridó, ele cita conceitos da Grécia Antiga, como se estivessem acontecendo agora. Então, obviamente que há anacronismo nessa produção cordeliana. Quando o cordelista, ele realmente vai escrever sobre um fato histórico, sobre tudo, vou dar um exemplo do anacronismo daqui a pouquinho já para fechar isso, e sobre biografia, ele vai pesquisar muito, então ele vai cometer poucos anacronismos. O Gonçalo é um mestre nisso, dificilmente você encontra anacronismo nos cordéis dele. Mas, por exemplo, eu analisando, eu escrevi um artigo sobre o milagreiro Jararaca, ali de Mossoró, e aí olhando um cordel, inclusive de uma cordelista, de uma mulher, lembrei agora, me fugiu o nome dela, que faz sobre a chegada de Lampião em Mossoró, ela fala, inclusive, que a Maria Bonita, ela desce uma rua de Mossoró cantando Mulher Rendeira, junto com o bando que está entrando na cidade. E é estranhíssimo, porque esse ataque de Mossoró foi em 1927, se não me falha a memória, e Maria Bonita entrou depois disso, ela não estava no cangaço ainda nesse período quando Lampião invadiu. A Maria Bonita entra no cangaço já na decadência de Lampião, a batalha de Mossoró é o início da decadência do Lampião, então ela entra depois disso, então aí realmente tem um anacronismo pesado, inclusive no artigo eu desconstruo essa historicidade proposta pela autora, e aí, claro, a gente tem que fazer como faz, como qualquer fonte, ser crítico à própria fonte, tem que, não acho que ela tenha feito isso de maldade, obviamente não, ela estava dentro de uma narrativa, e dentro da narrativa ficava muito bonito, realmente no cordel, mas obviamente como historiador eu tenho que analisar todos esses percalços da narrativa que o cordelista propõe, então há sim, e há que ter cuidado para isso. Então, professor Lorival, nós encerramos por aqui, e agradecemos pela aula maravilhosa, eu acho que todo mundo aqui vai sair com bastante curiosidade com relação aos cordéis, então mais uma vez, muito obrigado. Gente, só alguns avisos importantes, devido a algumas mudanças na programação, a próxima aula, a aula 10, que será ministrada pelo professor André Luiz Nascimento de Souza, professor André, que tem por tema Cato em Bossa, Aertão e Resistência, será na próxima sexta, dia 27, e qualquer outra mudança na programação ou informação, tudo vocês acompanhem pelo site do curso. O Wesley, eu posso só fazer um comentário? Sim, sim. Final aqui, não, porque eu estou vendo aqui agora que eu não tinha visto os comentários, o Matheus faz um comentário que sentiu falta das referências da música do Nordeste. Na verdade, eu não trabalhei sobre isso, Matheus, porque a minha temática não era essa, a minha temática era a religiosidade, era a religião, então, na verdade, eu não entrei muito nessa questão. Obviamente que o Gonzaga vai se apropriar muito do cordel, como muitos outros cantores, o Chico César declarou isso várias vezes, porque ele utiliza muito do cordel para escrever as músicas dele, inclusive, mas como não era muito o tema que eu estava trabalhando, eu acabei não falando. Eu posso preparar uma aula sobre o cordel e a música como eu tenho uma aula sobre o cordel e o cinema. Então, quer dizer, aí são várias temáticas possíveis utilizando o cordel. Mas eu queria agradecer muito a todos, viu? Muito obrigado a todos e todas que estiveram até agora me ouvindo e espero que tomem o cordel como uma fonte possível e importante para a gente entender não só o sertão, mas qualquer temática que nos interesse na nossa vida acadêmica. Agradecer ao Wesley pela belíssima condução e mediação da nossa conversa. Agradecer de novo à professora Paula, ao professor Helder, pela coordenação desse curso, a todos os meus companheiros e companheiras que já deram aula e que darão aula. E venham para o nosso mestrado em História dos Sertões, um mestrado com grandes possibilidades de pesquisa e não temos nenhum preconceito em relação a fontes, viu? Somos muito abertos a fontes, inclusive fontes inovadoras. Certo? Muito obrigado, fiquem bem, cuidem-se, cuidem dos seus e espero vê-los presencialmente muito em breve. Muito obrigado.